Tá indo aí? Chegou, só chegou aí, ó. O Pedro chegou aqui. Só tá ajeitando aqui a transmissão agora pra iniciar. Vamos lá, gente, mais. Lá não ia pegar, né, mano? Só ajeitando aqui pra gente começar. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tá, tá iniciando já. Tá funcionando aí? Pronto, vamos começar. Então, em nome de Deus, eu dou por aberto a esta sessão ordinária, né, e em ato contínuo. Desejo uma boa tarde a todos os presentes. E já peço ao secretário Odon para fazer a chamada dos vereadores presentes. Seu presidente, questão de ordem, não sou eu que faço a chamada, não? E Odon faz a leitura? Então, desculpe aí, então, eu peço ao secretário Júnior para realizar a chamada dos vereadores presentes. Presentes na sessão dessa sexta-feira, dia 24, vereador Toninho de Nathanael, vereador Rodolfo, vereador Odon, vereador Lulinha, vereador Hélio Teixeira, vereador Pepeta, vereador Luiz Martiniano, vereador Júnior Costa, vereador Vavá, tem mais... Aqui pela câmera é isso que eu estou vendo, tem mais alguém aí? Estão presentes os 11, Júnior. Pronto, presentes os 11 vereadores. Vereadores. Irã, Irã, Irã está presente também, estão por aqui. Irã, presente o vereador Irã, é que a tela do celular termina ficando pequena aqui, presente o vereador Irã Motte também, os 11 vereadores presentes. Estão todos os vereadores presentes, vamos passar a palavra ao vereador Odon Odon, para fazer a leitura da última ata. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas vereadores. Estão vindo aí bem? Estão. Vamos fazer agora a leitura da ata do dia 17 de setembro, de novembro do ano de 2023, sessão ordinária acontecida aqui na sede da Câmara Municipal de Ararona. Estiveram presentes nesta sessão os vereadores José Rodolfo, Carlos Antônio, Cícero Odon, Francisco Edinaldo, Luiz de Azevedo, Nascimento, Hélio Teixeira, Irã Posto, Nascimento, José Humberto Júnior, José Val, Luiz Martiniano e Francisco Raílton. Ainda nesta oportunidade, verificado o foro legal, foi dado início à sessão ordinária, e apresentado as seguintes matérias. Requerimento de número 69, projeto de lei de número 019, barra 2023, projeto de lei 025, barra 2023, projeto de lei de número 026, barra 2023, também o projeto de lei de número 027, barra 2023, todos apresentados nesta sessão. Ainda usaram a palavra os vereadores Carlos Antônio, Cícero Odon, Francisco Raílton, José Humberto Júnior e demais vereadoras. Como resultado dessa sessão ordinária, como resultado dessa sessão ordinária, foi apresentado a seguinte votação. Requerimento de número 070, barra 2023, aprovado. Requerimento de número 69, barra 2023, também aprovado. Projeto de lei de número 19, barra 2023, de autoria do vereador Júnior, que concede o título de cidadão ararunense ao senhor Francisco, aliás, Franciel Monteiro, e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 025, barra 2023, de autoria do vereador Cícero Odon, e concede o título de cidadão ararunense ao senhor José Moreira Filho, conhecido como Zezinho de Cinema, e da outras providências, também aprovado por unanimidade. Ainda o projeto de lei de número 026, barra 2023, também de autoria do vereador Adon Macedo, que concede o título de cidadão ararunense ao senhor Alan Jones Andres, e da outras providências, também aprovado por unanimidade. Ainda o projeto de lei de número 027, barra 2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para firmar convênio com a Fundação Napoleão Laureano, mantenedora também do Hospital Napoleão Laureano, e da outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. E, conforme o regimento da Câmara Municipal, todos os projetos aprovados foram enviados para sanção do Executivo Municipal, onde estes acordam apenas sua publicação. Era isso, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham, o que estava descrito na ata do dia 17 de novembro de 2023. Então, para facilitar a votação da ata, o vereador Cliveau, encontraram-se o que feste. O meu manifesto é... O vereador Júlio? Oi? O que eu queria fazer no aceno não foi em relação à ata, não, né? Não, foi em relação à ata, não. Mas eu acho que o que a gente discutiu na sessão anterior, e eu acho que, com certeza, também está nesta ata, né? Acho que foi inserido. E está gravado. É que a ata é mais um resumo, né? Isso, isso, eu vi que o vereador não foi um resumo, mãe, um breve resumo. Tranquilo. Então, nenhuma manifestação é contrária, o ato aprovado. Eu peço que o vereador Aldo Maceio continue com a leitura da ordem do dia. Senhores vereadores, aqueles que nos acompanham em casa, através das redes sociais, vamos fazer a leitura agora da ordem do dia. Sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2023, realizar-se aqui no anexo provisório da Câmara Municipal de Araruna, onde contará com as seguintes proposituras. Requerimento 066, de autoria do vereador Júnior. Ele solicita ao chefe do Executivo Municipal providências para que seja realizado limpeza e manutenção das vias públicas, iluminação, ampliação dos pontos e dois dias de coleta de lixo nas imediações do Parque Estadual da Cidade da Boca, Comunidade Água Fria, Zona Rural de Araruna. Ainda o requerimento de número 067, também do vereador Júnior, que solicita ao Executivo Municipal o pedido de providências para que seja realizada extensão de distribuição de água por meio de chafariz para as residências na Agrovila, no posto Âncora de Saúde, demanda do orçamento popular localizado na comunidade umburana. Ainda o requerimento 068, também de autoria do vereador Júnior, que solicita ao chefe do Executivo Municipal pedido de providências para a implantação de coletas públicas na proteção animal, firmando parcerias com clínicas veterinárias do município, visando estratégias de melhoria para a saúde pública e controle populacional de animais e da outras providências. De autoria do vereador José Rodolfo, projeto de lei número 029, que dispõe sobre a criação da lei que declara cidades-irbães, a cidade de Araruna, no estado da Paraíba, e cidade de Araruna, no estado do Paraná, e da outras providências. Esse projeto que eu subscrevi, na verdade, é uma iniciativa do Edo Rafael, que outro projeto que já foi aprovado na cidade de Araruna do Paraná. Como ele não é vereador e não poderia, não foi uma iniciativa popular, já que demandaria de muito mais assinaturas da população para que chegasse aqui como um projeto de lei. Então, eu subscrevi, e é de autoria do Edo Rafael. E está acrescentando aí, como eu falei no início, eu acho que Luiz, Pepeta, ele não estava presente, é o requerimento número 71, que estamos propondo em nome de todos. Vai ser enviado para a Júnior, aí Júnior assina digitalmente, e a gente deixa aqui na Câmara para que depois, segundo e terça, os demais passem e assinem para sair o envio. É que trata de um requerimento ao secretário de segurança pública. em relação a esses últimos crimes que têm acontecido na cidade, então vamos pedir um efetivo maior de polícia ostensiva, que seria a polícia militar, assim como a força-tarefa para investigar esses vários crimes dos últimos 15 dias e um mês, que teve o homicídio, as queimadas, teve esse sequestro do filho de Mazinho, teve a invasão da casa de Luiz Piau, a procura de armas, se eu não me engano, e o roubo de várias motos aqui no nosso município. Porque esse roubo de motos tem se tornado corriqueiro. No nosso município, o pessoal rouba a moto, depois pede dinheiro para entregar. Essa é uma prática corriqueira, então a gente vai pedir, junto ao secretário de segurança pública, esse aumento de efetivo, assim como também renovar o pedido de Irã, que é a abertura da nossa delegacia. Porque não existe qualquer ocorrência, a polícia ter que se deslocar 50 quilômetros. Enquanto ela se desloca, a cidade fica descoberta. Isso é usado até como estratégia para os criminosos. Se faz um crime menor, a polícia vai ter que se deslocar e deixar a área toda descoberta. Então, é o requerimento 71, que vai ser em nome de todos. Agradeço a compreensão e vamos dar início às discussões. A palavra está passada ao vereador Carlos Antônio. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, vou fracionar meu tempo em dois tempos, de 5 e 10. Sou de acordo com todas as matérias do dia e não vou fazer uso dos primeiros 5 minutos. Se precisar, voltarei nos outros 10 minutos. A palavra está passada ao vereador Cícero Aldon. Boa tarde, meus amigos de Araruna, que nos acompanham através das redes sociais. Também aqueles que nos acompanham de forma remota, aqui, colegas vereadores. Estamos aqui, hoje, fazendo a última sessão ordinária. E é dia de agradecer e também de prestar contas um pouco do nosso mandato. E, graças a Deus, o vereador Odon vai ter a oportunidade, daqui até dezembro, de honrar mais um compromisso nosso de campanha. Eu, desde o início do meu mandato, que eu fui um vereador que assumiu o compromisso com o Rose, com o Dr. Júnior, com o Jaelso, enfim, com todos aqueles que são da causa animal aqui, que fazem um excelente trabalho de proteção aos animais. E assumiu o compromisso, desde o ano passado, de colocar um valor a título de emenda impositiva para que o município de Araruna possa criar uma clínica veterinária municipal. E, graças a Deus, esse ano, agora, a gente ainda vai votar a LOA, que vai ser a última matéria a ser votada em 2023. E, nessa LOA, se Deus quiser, já vai estar lá o valor do vereador Odon destinado para a criação dessa clínica veterinária municipal, que foi um compromisso que eu já tinha feito, já tinha firmado com a população de Araruna de destinar esse valor. Então, dentre outras ações que nós vamos fazer a partir das emendas impositivas, nós vamos fazer a doação desse valor em torno de 80 mil reais para que a Prefeitura de Araruna possa implantar uma clínica veterinária municipal. Vamos também, a partir da LOA, destinar um valor significativo para o pronto-socorro municipal, para que esse valor possa ser destinado à manutenção daquele pronto-socorro, bem como à aquisição de novos equipamentos. Também vamos fazer uma doação insignificativa para a área da educação, onde será efetivado um valor para melhorias das condições de trabalho dos professores e também melhorias para as condições dos alunos que frequentam as escolas municipais. Esse aí também é um compromisso nosso, que nós vamos destinar também uma parte do valor a qual nos é pertinente das emendas impositivas para a destinação de saúde, educação e proteção animal. E ainda vamos destinar também um valor para a área para a área de ação social. Assim, junto com a nossa assessoria, nós estamos conversando para já na próxima audiência, audiência não, sessão extraordinária, que seja pertinente, como o vereador presidente falou, que vamos fazer essa modificação para 12% do orçamento dos valores da que os vereadores têm direito para as emendas impositivas, e vou destinar integralmente os valores a qual o vereador o dono tem direito à causa animal, ao pronto-socorro municipal, às escolas municipais e à área social do município. Esse é um compromisso nosso, que nós assumimos desde o início da nossa campanha, e vamos honrar. Enfim, agradecer mais uma vez ao povo de Ararona pela oportunidade que nos deu, deixar que hoje não é a última sessão, mas é a última sessão ordinária, teremos ainda as extraordinárias para poder limpar a pauta, mas já de antemão deixar aqui nossos votos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, agradecer a todos que nos acompanharam, que estiveram juntos durante o nosso trabalho nesse ano de 2023, que foi um trabalho de muita dedicação, de muito afim, um trabalho que, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de representar o nosso povo de Ararona. 2024, como diz, é logo ali, a gente está preparado, está pronto, vamos estar junto com o povo de Ararona para, mais uma vez, lutar pelos direitos da população e seguir em frente com a nossa caminhada. Vamos todos os amigos dos Mão Dadas e enfrentar o ano de 2024 que vai ser de muita luta, de muita batalha, mas, se Deus quiser, vai ser um ano vitorioso para toda a nossa Ararona, para todo o nosso grupo político. É isso que a gente deseja. e, mais uma vez, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita saúde, muita paz e dizer a todo mundo que tenha cuidado, final de ano agora não é brincadeira, vezes quando acontece muito acidente e é tempo da gente redobrar a atenção, redobrar os cuidados para que a gente possa tirar esse final de ano na paz e na harmonia. muito obrigado meus amigos, vereadores, a população de Ararona e era só isso, senhor presidente, que a gente tenha para esclarecer e para levar essa mensagem na tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Só deixando claro, o vereador Cícero Odon não pediu a divisão do tempo. Acho que teve um lápis em memória e acabou passando despercebido. E a palavra está afetada ao vereador Francisco Adinaldo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, os amigos que estão assistindo nesta hora nas redes sociais, a todos os amigos, meu boa tarde. Senhor presidente, eu quero fracionar meu tempo, em dois tempos, como que eu não vou fazer uso nos primeiros cinco minutos, dizendo que sou favorável a todas as matérias da tarde de hoje. E era nos outros minutos que eu volto a retornar às minhas falas. Só esclarecendo também que hoje é a última sessão ordinária, né? Não quer dizer que a Câmara vai deixar de trabalhar, porque a gente só pode entrar em recesso quando voltar à lua, né? Não precisa voltar à lua. Como eu falei anteriormente, estaremos nessa próxima semana, já encaminhando a Júnior, vou até pedir celeridade, né? Um projeto que muda, modifica o projeto das emendas impositivas, que hoje está em 1,2%, e, de acordo com a Constituição Federal, ele foi aumentado, embora em 2022, para 2,0%. Então, isso vai gerar que nossas emendas sejam mais abrangentes. Então, venha a beneficiar tanto a população, assim como beneficiar as novas vereadoras que vão apresentar essas emendas. E a palavra está facada ao vereador Francisco Raíl. E é? Boa tarde, colegas vereadores. Quero, primeiramente, aqui agradecer a Deus estar aqui presente. comandos de meio dessa casa que é devido em dois tempos. Primeiro de 5, um de 10. Boa tarde, as colegas vereadoras que estão me assistindo. Boa tarde. Eu vou fazer um requerimento verbal ao nosso município, aqui, Araruna, ao prefeito, que se desloque a esses barreiros do nosso município, os agricultores, os criadores de gado, que precisam que a gente seja limpados da saúde. mas eu falo assim muito porque tem um assunto das queimadas, infelizmente, está secando, já seria mais importante estaria limpando esses assuntos, porque é que tem 20 anos que chegou naquela região. Verbalmente, eu vou fazer por espírito na processão. Eu não sei se é poder, porque são eixo, não sei ainda como é que vai ser de porta, mas já estou deixando verbalmente que possam limpar esses assuntos. E a respeito dos projetos que veio para casa, os trabalhos dessas assuntos de afeitas, ele favorava todas as matérias. Também, eu quero dizer que, falar mais uma vez a respeito do meu projeto de leis, que foi vetado mais uma vez pelo prefeito, que foi vergonhoso demais, como para mim, como para o nosso município de Araruna, quem sofreu a beneficiar. E eles, infelizmente, a gente esteve lá na prefeitura para tirar o Alvaral, não mudou nada, está da mesma forma. Eu quero que eles se posicionem para falar a respeito da população e se tenha respeito para tentar resolver o problema. Como é que uma pessoa sempre fala que vem para melhorar o nosso município? Eu queria saber que melhoras são essas. O povo precisa saber essa resposta. Porque o Alvaral, a gente fez um projeto nessa casa, a gente tinha de respeito à população e ao vereador. de ser vários tempos para ser 72 horas, que isso faz de meia hora de ser feito o vírus. Muitas pessoas precisam de uma coisa no Alvaral, você dá a entrada de qualquer coisa na prefeitura, hoje não tem validade, só um desrespeito da população. Fiquei muito chateado e estou chateado novamente. Mostro que a nossa população não seria, se ela vier mais, humilhada pela situação do prefeito. Acho que é vergonhoso para ele, eu acho que ele poderia ser um cara formado, um cara que realmente entende, não vê uma possibilidade dessa se resolvido. Quantas famílias, pessoas precisam aqui em Araruna, Dom Alvaral, o mais simples do mundo tem passado esse tempo todinho e não tem nenhuma resposta. Está vergonhoso, prefeito. Toma atitude, como vocês que vieram melhorar, não vem ficar em passado, eu queria saber como vocês falam em passado, que tem sete anos já de seu mandato, não tem um Raul X de Araruna, ou estou mentindo, prefeito, mas a gente confiando em Jesus, vai ter essa emenda positiva aí, junto com meus colegas vereadores, a gente vai se plantar pelo menos Raul X para abençoar uma pessoa que se for um acidente, ou alguma coisa, que se aconteça uma pancada, alguma coisa, que isso é resolvido o nosso município. Isso é vergonhoso. Isso é ser sincero, é dizer a verdade. o acontecimento aqui em Santa Ceará não é isso, eu fico triste com isso, hoje tive para ir uma pessoa, teve várias pessoas que falam até Raul X, ela não está vergonha, a gente chega lá no trauminha, tudo é resolvido, Raul X, a consulta, tudo de graça, isso é vergonhoso com o nosso município. Vamos parar com essas baleras de ir para uma rede social e falar que não tem defeito à administração, isso só tem, tem várias, vários defeitos, várias falhas, e nem poucas, não são muitas. Vamos dizer a verdade, vamos dizer a verdade, a verdade dele acertar é grande, vamos admitir, eu escutei o senhor falando, que fala essa questão, não está falando de forma errada, o senhor sabe se eu mentir, se eu me mentir, me procure, eu dizer ao senhor, quantas falhas tem, que vai que tem no nosso município, vamos mandar o município, e peço também que seja consertado, os tratores do nosso município, que a cega está chegando aí, que o povo precisa que tenha cortada, e nem um favor contra a firme não, isso é do jeito deles, eu queria que isso fosse esclarecido, que era um conhecimento realmente que tenha acontecido no nosso município, a gente está com o tratores três, segundo os anos, encostado, lá numa oficina, não tem nenhum reforço da população, para que esse seja o nosso dinheiro, dentro do público, dentro do nosso, dentro do povo, a reta quebrada, a gente não sabe o que acontece no nosso município, não pode falar que está errado, não, certo é certo, errado é errado, direito é de dinheiro, e o recurso é do povo, vereador Pepe, não dá uma partinha, não dá uma partinha, não dá uma partinha, isso é vergonhoso, nosso município, vergonhoso, fala de respeito à população, nosso município de Ararulha, vereador Pepe, deve não dar uma partinha, não, pode ser sim, colega vereador, vereador, eu vou discordar de você de uma coisa, preste atenção, você critica muito, mas você não vê, também, os benefícios que chegam na nossa cidade através da prefeitura, você tem que ver, está chegando uma reta nova, vereador Pepeta, tem trator, tem caçamba, tudo funciona, agora não tem como agradar e atender a todo mundo não, Pepeta, você tem que ver isso, eu sou de acordo quando você critica, mas também, quando for certo, eu elogie, porque, Pepeta, ninguém é perfeito, ninguém, e as máquinas da prefeitura, todas elas trabalham, Pepeta, numa reta não tem condição e um trator, e uma reta, ele não tem como não quebrar não, se quebra, e quando quebra, se não tiver outro para repor, aí o que acontece é isso, a demanda é grande, vereador, então, do jeito que você critica, eu entendo do seu lado, mas você tem que elogiar também quando dá certo as coisas, não só obter o pau, eu não estou aqui defendendo, querendo não aparecer não, que é a realidade, a demanda é grande, é muita gente, é muita coisa, e uma reta só para o município, só, não tem condição de dar conta, um trator só não tem, por isso mesmo, está chegando uma reta, aí já para resolver essa situação, é porque meter o pau, é bom demais, e eu não estou defendendo ninguém, eu estou dizendo a realidade, porque o papel do vereador é esse, agora você também não pode chegar, e meter o pau, e só dizer as coisas ruins, não, diga as coisas boas também, obrigado pela parte, vereador. colega vereador, muito bem, quero lhe agradecer a defesa, como você fez dizer, o prefeito, você tem que defender mesmo, agora você está defendendo de forma errada, colega vereador, e a caçamba, você está defendendo de forma errada, o senhor falou, agora eu acho que a vez é a linha, quando o senhor fala de uma caçamba, essa caçamba, nunca se viu um cidadão de Araruma não, ela está carregando lixo, que não era para estar carregando lixo, era para se virou para a população, entendeu amigo, ela está se deslocando, tirando os direitos da população, para ir para ir para uma caçada, de uma caçada de barra, de um ateu, para levar lixo para outros municípios, não existe, isso é vergonhoso, e o arreto está com os tempos que estão quebrados, eu estou enxergando, e se faz com os tempos que estão quebrados, eu estou enxergando mais de anos, colega vereador, vamos ver a coisa, eu estou enxergando ninguém não, eu estou enxergando, fato está acontecido, realidade, o que tem que ser o nosso município, pode ser, podia ser, podia estar no lado de força, que eu sou realista, é a verdade, eu não tenho partido, o partido meu que eu tenho, é o problema do nosso município de Araruna, agora eu tenho que defender, porque eu tenho que defender que é o senhor, estou enxergando, realidade do que é o nosso município, infelizmente, um caminhão pico, o nosso município não tem, e quando tem um caminhão pico, quanto quero aqui, um caminhão pico que tem na cidade, é para botar para os ovos do nosso município, o pai de família não tem dinheiro de uma pipa d'água, o senhor sabe disso, o senhor mesmo manda a xícara de mudar, eu estou mentindo, colega vereador, agora a situação, colega vereador, é crise no nosso município, infelizmente, um rauxil, tem sete anos de mandato, meu patrão, sete anos de mandato, vergonhoso, sete anos de mandato, um rauxil de Araruna, não tem um filho de Araruna, pelo menos, aí tem que dizer que está certo, colega vereador, pelo amor de Deus, vamos ver a minha disciplina, agora procura, vereador Pepe, você quer dar uma rua aqui comigo no município, para rever a situação do jacuco, para ser alimpado, a população necessitando de água, você quer dar uma limita, vai avicionar mais tempo na sua fala, vai deixar os 10 minutos para depois, não, pode ser para depois, colega vereador, se for necessário, agradeço, bom, obrigado, obrigado, agradeço as palavras do vereador Francisco Raio, de facto, a palavra do vereador Hélio Teixeira, obrigado, o microfone do vereador Hélio, eu acho que está desligado, não, presidente? Boa tarde, está ouvindo? Agora sim, vereador, agora sim, meu irmão Júnior, valeu, uma boa tarde aqui aos colegas vereadores, boa tarde também ao pessoal que está assistindo pelas redes sociais, uma boa tarde, um forte abraço a todos, como segue o regimento, queria fracionar o tempo, em dois tempos, de 5, aqui, um de 10, eu quero aqui hoje, primeiramente, agradecer a Deus, a oportunidade de estar representando o município de Araruna, eu fico triste, quando o pessoal diz, que Araruna tem, uma grande, um atendimento, ao povo, tem, tem saúde, para, ao povo de Araruna, e a semana passada, um, uma menina, deu entrada no pronto-socorro, duas vezes, duas vezes, e o, o falta de informação, do conhecimento do médico, o médico não enviou a paciente, para fazer um outra, um ao x, até porque Araruna não tem, como bater um ao x, é, nem se fosse particular, tem hora que a gente, para fazer um exame, tem que aguardar o dia, o dia, é, fui em Pacifica, com a paciente, e o filhozinho dela, de um ano, viu, é, cheguei, pacifica, fizemos um ao x, acusou, que o, o bebezinho, tem engolido uma moeda, e na verdade, quando chegou em João Pessoa, automaticamente, foi tirado, era uma bateria, de controle, de som de carro, aquelas baterias grandes, estou com o ao x em mão, é, posso até, se for preciso, provar, e, tem muitos fatos, que tem acontecido aqui em Araruna, que o pessoal diz, que é bom, tem atendimento, eu fiz um requerimento, e foi aprovado pelos, colegas vereadores, para colocar um carro disponível, a população de Araruna, é, para ficar sempre, em frente ao pronto-socorro, para quanto, quando for preciso, ir buscar um paciente, ou até mesmo deixar em casa, na sua residência, que seria muito importante, viu, é, muitas pessoas saem de pronto-socorro, quando recebe alta, de 10 horas da noite, 1 da manhã, 2 horas, eu estou falando, porque eu aprovo, e muitas das vezes, não tem carro, para o, o pessoal ir para casa, vão a pé, muitos não moram, próximo aqui do centro, da cidade, vão a pé, caminhando, vão de moto, 3 pessoas em uma moto, para a sua residência, isso eu fico muito triste, porque não era nada, custo, uma prefeitura chegar, e fazer uma compra de um carro, ou até mesmo, como tem bastante carro, na prefeitura, como o pessoal mesmo diz aí, e tem veículo, para atender o povo, ceder-se um carro, é, teve dois dias aqui, na nossa cidade, que na frente do pronto-socorro, nem ambulância tinha, passou dois dias, a ambulância chegou, socorreu um paciente, aí ficou a outra, socorreu, ficou, quando saiu a rio da cidade, ficou sem carro, ficou por volta de, umas 10 da manhã, até, eu acho, umas 4 horas da tarde, sem ambulância, quando a ambulância chegou, foi para João Pessoa, automaticamente, ficou sem ambulância, de novo na frente, então, esse carro que fosse disponível, para a população, poderia dar um suporte também, do jeito que eu saí, no meu carro, para Pacifica, um carro pequeno, poderia, se deslocar de Araruna, para outra cidade, para João Pessoa, para Guarabira, socorreu um paciente, quando fosse necessário, minhas palavras são essas, voltarei, nos próximos 10 minutos. Agradeço as palavras, o vereador Hélio, e para outra palavra, ao vereador Irã Pontes, de Nascimento. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, e você que nos acompanha, pelas redes sociais, essa sessão ordinária, quero dividir meu tempo, como mando o regimento, em dois tempos, sendo o primeiro de cinco, segundo de dez, senhor presidente, e, acho que a pauta, hoje, como sempre, né, muito proveitosa, e, esses requerimentos, a qual foram apresentados, como esse, senhor presidente, você, logo no início aí, Vossa Excelência, mencionou, em relação à segurança pública, eu já disse aqui, antes da sessão, e vou reafirmar, é muito, acho que, muito proveitoso, até porque, já foi pedido, até por mim, e não fomos, né, atendidos, quando eu falo por mim, por requerimento meu, mas trata-se para a coletividade, trata-se, de benefício para o município, para a população, não é para o vereador Irã, né, então, parabéns aí, pela iniciativa, e, volto, em seguida, nos próximos, dez minutos. Agradeço as palavras, do vereador Irã Pontes, a palavra, ao vereador José Humberto. Senhor presidente, assim como, preconiza o regimento, desta casa, regimento interno, que eu gostaria de dividir, meu tempo, inicialmente, fazendo uso do tempo, de cinco minutos, deixando de dez, para o segundo tempo. Presidente, só uma questão de dúvida, como no, no, no regimento interno, desta casa, né, diz que o período de legislatura, vai até o dia primeiro, de dezembro, e o dia primeiro, de dezembro, caindo numa sexta-feira, como é o caso, deste ano, não poderia, já nessa próxima sessão, ordinária, e limpar, o que falta, não? Vereador, eu acredito que não vai dar tempo, né, porque, como falei, tem, tem outras matérias que precisam ser apreciadas, antes da própria lua, então, e são importantes, né, como eu falei, porque eu não trato das emendas impositivas, assim como falou, já o vereador Odon, né, que já tem várias emendas para apresentar, então, para que a gente faça essa mudança, né, para 2%, é preciso apreciar primeiramente esse projeto, que é um, não, até um projeto simples, é um projeto de emenda até a própria lei orgânica do nosso município, então, ele tem prazos a cumprir, né, de uma sessão para a outra, se eu não me engano, tem prazos a ser cumprido, se ele não pode ser aprovado, em duas sessões, uma posterior à outra, é extraordinária, se eu não me engano, ele tem prazo, então, a gente tem que cumprir o regimento para que essa lei, ela não seja, né, evada de algum tipo de vício, que possa vir, que não possa vir a ser sancionada. Tranquilo, seu presidente, porque como eu vi que o período ia até 1º de dezembro, até 1º, até 1º, de dezembro, e como cai numa sexta-feira, eu pensei em sugerir essa questão de pra limpar, mas tudo bem. O regimento atendou realmente até o dia 30, mas... É, não, deu até dia 1º de dezembro, aí cai na sexta-feira, 1º de dezembro, semana que vem. Tranquilo. É, seu presidente e demais vereadores, minha saudação, meus cumprimentos, saudar a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né, e tem uma, três requerimentos de minha autoria que estão na hora do dia, faltados para esta sexta-feira, que um é que a gente solicita em pedidos de providência para que seja realizada a limpeza e manutenção de vias públicas, iluminação, ampliação de pontos e o aumento dos dias de coleta de lixo nas mediações do Parque Estadual Pedra da Boca, Comunidade Água Fria, Zona Rural. Então, como a gente sabe, se eu não me engano, acho que é feito uma vez ou são duas vezes por mês, essa limpeza, só que é uma região que vem crescendo muito devido ao crescimento do turismo, né, amplitude de pousadas que vem abrindo, das próprias visitações e diversos turistas de todas as regiões do nosso país e que é notório, né, que aumente essa demanda de lixo, o cuidado, com um olhar mais voltado sobre essa questão da mobilidade urbana, questão de iluminação, enfim, então, algumas pessoas me procuraram e a gente vem da necessidade desse olhar mais atento e mais eficaz do Poder Executivo, estamos fazendo essa solicitação para que seja feito com mais vigor, com mais dias, com mais tempo, com mais presença do Poder Público, lá no Parque Estadual da Pedra da Boca, desde o calçadão, a parte de iluminação e, principalmente, essa parte de coleta de lixo. Então, fica aqui o meu apelo ao Poder Executivo e pedindo a sensibilidade dos nobres colegas para que possa ser aprovado. Um outro requerimento, pedido de providências, é o requerimento de número 67, pedido de providências para que seja realizada a extensão de distribuição de água por meio de chafariz para as residências na Agrovila do Posto Âncora de Saúde, demanda do orçamento popular localizado na comunidade de Umburana. Então, isso é uma demanda desde o ano passado, do orçamento popular, reivindicado, solicitado, pedido pelos moradores daquela comunidade. nós estamos já num momento de verão, num momento de seca e tem esse chafariz com água, esse ponto de água lá nessa Agrovila, a Agrovila do nosso companheiro de lá é Edivaldo, de Graça, de Dito e tantos outros lá e o que está precisando é justamente fazer essa extensão de distribuição de água para as casas, aos moradores. não é levar água, não é a solicitação de um poço, nada disso. É a questão que já existe o chafariz com água e é só para a Prefeitura tomar providência através, justamente, o que eu já disse, é uma solicitação do orçamento popular para que possa fazer essa distribuição e levar esses pontos de água, levar água às torneiras de quem mais precisa naquela comunidade, tendo em vista que a gente já está sentindo, já está sofrendo, embora tenha sido um ano muito juvoso, mas a seca já está aí batendo na porta e muitos ararunestes já estão solicitando, pedindo a ajuda de água em suas casas. Então, fica aqui nossa solicitação à Prefeitura ao Executivo Municipal. Uma outra demanda que é um requerimento nosso de número 68 é um pedido de providências para a implantação de políticas públicas para a proteção animal, firmando parcerias com clínicas veterinárias do município, visando estratégias de melhoria na saúde pública, o controle populacional dos animais em situação de abandono e a prevenção de doenças zoonóticos transmissíveis de animais para seres humanos. Nós já fizemos um requerimento solicitando um castramóvel para o município. Infelizmente, ainda não foi atendida essa solicitação, não chegou. E o que a gente viu, o que a gente pensou em algo mais eficaz a curto prazo, tendo em vista que não tinha sido ainda atendido essa questão do castramóvel. E nós temos clínicas veterinárias em nosso município com bons profissionais, né? E fazemos esse apelo ao executivo municipal para que possa fazer essa parceria com essas clínicas veterinárias. Eu conversei com alguns veterinários como o Lucas, como o doutor Lucas, como o doutor Gilson, e aí já há relatos, já foram feitos os testes e realizados esses testes, né? e eles puderam relatar que já há um número significante de leishmaniose e alguns poucos de esporodricose. Então, já há esse tipo de demanda em nosso município. A gente visa isso justamente, a gente faz esse requerimento visando justamente haver esse controle populacional dos animais para que evite acidentes também com esses animais nas ruas do nosso município e, principalmente, nossa cidade é uma cidade turística, é uma cidade que o turismo vem crescendo amplamente. Há visitações, como já externei aqui, de vários turistas de diversas partes do nosso país e que eles, ao chegar no nosso município, já constataram animais com lesões, com feridas, e isso causa alguma barreira, causa algum susto e é preciso o poder executivo tomar algumas medidas, inclusive, é uma questão de saúde pública para que possa haver justamente um trabalho eficaz em prol da causa animal, em prol do bem-estar desses animais, mas, principalmente, em melhoria da saúde pública do nosso município. Então, são esses três requerimentos que façam apelo ao poder executivo para que possam sensibilizar e acatar nossas solicitações, como também a votação favorável dos demais vereadores. Agradeço as palavras do vereador e para contar a palavra ao vereador José José Valvo. vereador, eu acredito que o seu microfone está desligado. Vá, vá. apertando o microfone que aparece na tela, vereador. Não está saindo som. Cadê? Como é? Dá um celular para mostrar ele. Não, pode mostrar o microfonezinho. Eu acho que ele está fazendo um perigo de tudo, gente, O microfone está desligado. Cadê? Cadê? Cadê estou aí? É no meio, Javá. Esse do meio. Está branquinho? Como é que está o teu? Aperta nele para ele... Então, como é que ele está e sai do link e entra de novo? Então, tu sai, eu vou... Você sai, eu vou te tirar e tu entra de novo no link. Aperta o vermelhinho para sair e entra de novo. Eu passo a palavra aqui a Luiz, aí você retorna para a escola. Eu vou te tirar e aí tu entra novamente. A palavra é o chaparco do vereador Luiz Martiniano. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, antes de mais nada eu quero dividir o meu tempo como preconizo o regimento interno da casa em dois tempos. Um de cinco e um de dez. Eu vou iniciar nos primeiros cinco minutos. Primeiramente, levando meu boa tarde aos nossos internautas, ouvintes da rede social que nos ouve todas as sextas-feiras, aos nossos amigos vereadores que se fazem presentes na sessão de hoje. hoje com a unanimidade da presença de todos. Boa tarde a todos, senhor presidente, a todos que fazem a casa legislativa do nosso município. Os funcionários e todos que prestam o serviço da nossa casa legislativa. Senhor presidente, eu sou logo de antemão, sou favorável a essa matéria apresentada na tarde de hoje. o projeto de lei que foi apresentado, sou favorável, como também os requerimentos do nobre vereador Júnior, que apresentou na tarde de hoje, sou favorável. E assim, já começamos uma sessão bem movimentada, com muitas cobranças, ao executivo municipal, tratando também de assuntos pertinentes do nosso município. E aqui também eu não poderia deixar de não levar a minha cobrança ao executivo municipal, até um reforço na questão que toca a limpeza de barreiro. A gente sabe hoje das dificuldades que existem, não só no município de Araruna, mas em todos os municípios, a máquina hoje que temos não é suficiente para que faça esse trabalho, essa força-tarefa no dia a dia para a população, porque chega um ponto que as máquinas dão problema, dão defeito, como é o caso da reescavadeira que está em Santo Antônio, tive conhecimento, que está lá em manutenção, está para chegar, eu acredito que deva estar chegando aí, mas aí eu quero reiterar também, cobrando, para que seja feita a limpeza de barreiros dos nossos pequenos agricultores, da população do nosso município, aqueles que precisa, que tem a necessidade da limpeza do seu barreiro, que seja feita, sei que está chegando aí uma nova, é uma nova reescavadeira para o nosso município, né, com caminhão-pipa, tenho conhecimento que está chegando, isso daí já foi repassado pelo prefeito, como também tive conhecimento ontem, ele, numa conversa rápida que tive com ele lá na praça, João Pessoa, ontem à tarde, e assim, está adquirindo mais uma ambulância, uma ambulância móvel, completa, né, para o nosso município, para o UTI móvel, que é de grande serventia, vai ser de grande serventia para a nossa população, e deve estar chegando aí, breve, para o atendimento das pessoas que mais necessitam no nosso município. Estava também presente quando o secretário de transporte chegou com um carro novo, uma sprint, né, para a Secretaria da Educação, quero aqui parabenizar em nome do secretário Eduardo, que está recebendo aí, e deve já receber esse carro aí, para ficar à disposição da Secretaria da Educação do nosso município, que vem ajudar cada vez mais a melhorar os trabalhos e a educação da população do nosso município. Então, de primeira mão, novo presidente, seriam essas minhas palavras. Retornarei para os últimos dez minutos. Eu agradeço as palavras do vereador Luiz Martiniando, e retorno a palavra ao vereador José José Val. Você consegue, Vavá? Agora sim. Oi, oi. Boa tarde, senhores vereadores. Tinha travado aqui para o celular, mas agora está no tom normal. Senhor presidente, quero fracionar meu tempo em dois tempos, um de cinco e o outro de dez. E quero aqui, boa tarde, a todos, todos que estão acompanhando, pelas redes sociais, dizer que sou favorável aos projetos, aos requerimentos que está planestando na tarde de hoje, e dizer que é ir fazer aqui uma cobrança ao Poder Executivo em relação ao abastecimento d'água do município, tendo em vista que estamos aí numa seca, já no verão forte, a população aranulense em diversos lugares, já estão precisando de água, pedi aqui ao prefeito que ele vinha começar o abastecimento de água nas localidades dos municípios. Então, quero também fazer outra cobrança aqui ao Executivo em relação aqui ao Bernardo, Odas Grande, que seja implantado aqui, instalado um posto, possa ser um, ele possa alugar aqui um local para que venha ser atendido essa população que está descoberta. Há vista que a população dessa região aqui é uma população muito extensa, muito populoso, e as pessoas se deslocam daqui do Bernardo, Odas Grande, Camucá, lá para os cantinhos. Então, queria que o prefeito visse essa demanda aí, que pudesse agilizar, porque já faz, isso já vem de muito tempo lá. Então, isso aqui é uma cobrança do vereador Camilo, não minha, mas sim da população, a população está precisando, então, fica aqui o meu apelo e dizer que voltarei nos próximos dez minutos. Agradeço as palavras do vereador José Jovevaldo, e faz curta a palavra ao vereador Luiz Azevedo do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes, quero cumprimentar todos e a todas, sei que estou aqui, mais uma sessão ordinária nesse período, aonde a preocupação do poder legislativo é grande, em solicitando água, que é o anseio do povo de Araruna, também fui procurado pelas pessoas sobre o seguro safra, que tem muita gente que está documentado e deu uma parada, tem que abrir mais vaga, tem que socorrer o povo, porque é um direito do povo, os agricultores merecem. Então, esta é a nossa solicitação, quero dizer que o vereador Irã entrou com aquele requerimento louvável, apresentado pela Câmara sobre a delegacia que nós pudéssemos ter uma delegacia 24 horas no nosso município e até hoje não teve resposta, isso é vergonhoso, o poder legislativo não ser escutado, porque nós levemos o problema do povo. Eu estava em praça pública quando fui procurado ao lado do vereador Irã para que Araruna tivesse a delegacia final de semana aberta, porque no momento em que a guarnição se desloca para Solonha ou Bananeira, Araruna fica descoberta, isso não pode acontecer numa cidade populosa igual a cidade de Araruna. Quero dizer também que a emenda positiva nós vamos juntar a nossa bancada e escutar para ver o que nós possamos fazer. Mas de antemão eu entrarei com a com a emenda para criar a casa dos agricultores que as pessoas que sofre que merece ter todo o apoio do poder legislativo. Quero dizer que concordo com as palavras do vereador Luiz quando ele requer que os barreiros sejam limpos. Essa é a hora, esse é o momento e é o dever da Prefeitura atender todos os agricultores, os pequenos proprietários do nosso município. Quero aproveitar essa oportunidade, cumprimentar todos, dizer que sou favorável a todos os requerimentos de alta necessidade, dizer que os vereadores estão legilando a favor da população. Eu me sinto muito à vontade para dizer que o poder legislativo cumpriu o seu dever de legilar, de reivindicar, de solicitar, de ser a favor do povo de Ararunda. Meu muito obrigado a todos. Cerrou, vereador? agradeço as palavras do vereador Luiz Azevedo e retorno a palavra ao vereador Carlos Antônio. vereador Carlos Antônio. Então, vamos já, não está respondendo, vamos de andamento e a palavra está facultada ao vereador Francisco Adinaldo. Boa tarde, senhor presidente. Quero acompanhar a palavra dos senhores vereadores, a preocupação de todos é hoje a falta de água nesse nosso município que a gente não vê um carro colocando água para a população. Não conheço as máquinas da prefeitura limpando os barreiros dos pobres. eu não estou para ver também. Eu não sei o que esse gestor pensa para trabalhar para esse povo para esse pequeno e para os agricultores do nosso município. É uma vergonha hoje para o nosso município que um gestor que não vai deixar uma casa no mandato dele para um pobre e nem um recanto do município de Araruna. Eu acho que é uma vergonha para esse gestor. Uma vergonha que essa semana o menino mandou uma foto para mim o ônibus caiu o pneu no meio da estrada. Cheguei e ligaram para mim as crianças tudo preocupadas os pais de família que hoje nem a manutenção dos ônibus das escolas está tendo. Uma vergonha para esse gestor. Só sabe só reformar pintar muro. É o que ele sabe fazer e fazer reforma. Porque um prédio ele não construiu ainda. Eu quero que diga um prédio no município de Araruna que esse gestor construiu até hoje. Eu queria que citasse um para mim até agora. É uma vergonha minha gente. Vamos se organizar nós vereadores tem essas emendas positivas. Eu estou junto com o vereador Lulinha vou falar com o vereador Pepeta e o vereador Hélio. Somos hoje da situação da oposição e vamos para nós fazer essas emendas positivas em prol do povo do município. Era essa minhas palavras e só agradecer a Deus e a todos que estão nos ouvindo nessas horas. Meu muito obrigado e um bom final de semana a todos, meus amigos. Agradeço as palavras do vereador Naldo. Mais uma vez com a outra palavra do vereador Carlos Antônio. Ele está online aqui, ainda mais que não responde. Então vamos de andamento. A palavra está com o vereador Francisco Raíl. Boa tarde, voltando aos trabalhos dessa casa. Eu só quero agradecer aos colegas vereadores por concordar com minhas palavras porque minhas pequenas palavras tenho certeza que é verdadeira. Eu não vim para brincar porque vim fazer de forma correta e honesta a população de Araruno. até os vereadores da posição quero agradecer a todos vocês, amigos. Felizmente, isso é a por realidade do negócio nosso município. Então, um desgaste muito grande. Hoje, um pimpadal que tem nosso município é para colocar para a prefeitura, para os órgãos da prefeitura. E a população fica onde, minha gente? Eu só preciso dizer que não era para ter um em Jornal, era para ter vários porque o recurso do dinheiro é do povo, é de você. O prefeito está aí para fazer que o recurso se encontra na prefeitura. não é pouco, são muitos recursos que tem. Para pensar o mais carente a quem precisa. A quarente é quem precisa. Infelizmente, é dessa forma. Eu só tenho dizer que acho uma vergonha quando a pessoa usa uma rede social e fala que não pode falar de gestão. Como é que não pode falar de gestão? Acontecendo o que está acontecendo no nosso município. Agora, se eu tiver em mim, procure eu para falar com vocês. No quarto canto do município, a situação dos pais de famílias numa necessidade de água, não tem um caminhão-pipa. Qual o caçamba que o meu velho doutor me falou? Que tem uma, tem uma. Mas serve para agarrar o lixo no nosso município. Deixando a pessoa que precisa ser para fazer aquela caçamba para deixar ser beneficiada da população. Não vou falar com isso. Foi feito um leão aqui nesse nosso município. Foi vendido um caminhão-pipa que tinha. Não chegou outro mais. Aí a régua quebrada. Não toma nenhum ativo. Tratou-lhe-estres da mesma forma. Isso é vergonhoso. A saúde, diz que a saúde aqui... Eu queria que se alguém viesse um dia andar comigo, qualquer pessoa. Qualquer um vai estar a secretária de saúde, ela quer dar uma rotinha comigo. Está aí à vontade, secretário. Me procure, não dá uma rotinha para mostrar a situação no nosso município. Porque eu falei comigo que a senhora não está conhecendo o nosso município. Me diga assim, ao lado contrário, tem 7 anos de mandato aí. E nem você se bate ao Chile aqui em Araruna, quando foi com um filho, um ararunense que tem filho nessa cidade, mas vai ter, confio em Jesus. Porque o povo não é beijo, o povo sabe como funciona as coisas no nosso município. E se eu estiver mentindo aqui, alguém me diga, me corrija. Porque eu não vim para fazer brincadeira, não. E nem de mídia social, não. Eu vim para dizer a verdade, realmente acontece. Eu estou chateadíssimo com o projeto desse que eu fiz. Vou falar mais uma vez. Uma coisa tão simples de ser feita. é você tirar uma certidão negativa do nosso município. Não foi resolvido nada. Nada, nada. Perfeito? Diga à população o que você vai fazer. Você vê todo o meu projeto. Diga o que você vai fazer por onde. O avaral do nosso município. Diga o que você pode fazer. Tenha força de falar e dizer que você está montando o mesmo projeto para melhorar e criar a certidão negativa para a população do nosso município. diga isso ao povo, pelo menos, dentro da fação, a população. Você leva a ele. Que ele já foi esse povo que está aí. Entendeu? O colega vereador é o dom aqui. Tem que parar em cinco dias para receber uma certidão a isso. Agora, pergunta aí se eu estou mentindo. Não mentir, não. Agora, se eu estou mentindo, é essa, meu amigo. Agora, falar é bom. Agora, dizer realmente o que acontece é difícil esse demais de falar, meu amigo. Viu? Que nem o Bernardo. Foi cometido. Meu mundo ficou no Bernardo. não foi chegado por nada. Porque chegou lá, fechou o porto com uma escola que tem no nosso município. Nossa população sai de Matavel para ser ativista nos campinhos. Isso é vergonhoso. Vamos acabar com isso. E quem acaba com isso? É o povo. Quando o público está chegando aí. O povo sabe escolher as pessoas que realmente quer fazer e vem fazendo para esse município. Realmente merece. Ficar uma correta e honesta. Aí sim. Isso eu digo. Fui citado na sessão extraordinária que teve aqui no nosso município para pedir saúde. Eu só não fui porque eu estava lixando a pessoa resolvendo casos de alguém que necessitava de saúde no nosso município e não foi devido. Quando você não está nessa linha, nessa caminhada, o povo sabe do que eu estou falando. Não estou mentindo, não, gente. Estou dizendo a verdade. Agora, o que a realidade tem é essa. Agora, falar alguma coisa sem ser usado social e falar aquilo que não se faz, isso é fácil falar. Agora, o que eu estou dizendo qualquer um aí que tiver no município aqui, prefeito, vereador, ponte comigo, ponte comigo para nós dar uma volta para mostrar o que acontece no município. Falar queimada, balonada, parece que não tem nenhum gestor no nosso município daquela região. Rapaz, vamos ver o povo, a população, para o dever que o seu prefeito está aí. Quem recebe para isso? Viu? Recebe. Não tem nada, não faz pavor nenhum a ninguém. Se ele fizesse pavor com ele, ele fizesse o bolso, ele cacasse o bolso, ele ia a favor a vocês para a nossa região. Mas o que é feito nosso município é nosso recurso, é os impostos de vocês, é nosso direito. A verdade é essa, vamos abrir os olhos e vamos ver a minha informação correta e honesta como se você não for de Araruna. Infelizmente, a saúde deixa muito de aleijar. Isso é o dito da direção do nosso município. Estou cansável, cansável de pajar uma pessoa que eu vou vender alguém que precisa ser cita. sem condição, nas atomias, nas dor, só Deus sabe. E caminhão-piva nem se fala, eu não nem falo de pedido, mas a população sabe como é que é caminhão-piva no pedido. E dia a noite, quando eu estiver emitindo, eu acudo a população para eu saber como é a situação feita. Mas a gente, o PNG2, vamos pegar o sentimento positivo que a gente vai ter aqui. Para dar uma melhorada aí, aumenta um raiozinho para bater. Vamos fazer as emendas para ajudar vocês, população. Para ajudar vocês, para ajudar a população no nosso município. eu só tenho que agradecer a todos e quero agradecer a todos os vereadores quando dá função para uma situação que eles estão vendo o que está acontecendo no nosso município. Essa seca que vem afetando o PNG2, mas é citado, a limpeza de artúdio, esses tratados que é consertados e que locos no tempo de cortar a terra do povo porque é o direito dele, então ele não pagou não. E quando for fazer os cadastros da população, faça por igual, por igual, a todos, sem distinção, porque é o que é feito dessa forma, porque é o direito da população. Eu quero agradecer a todos, deixar todos no final de semana com muita saúde e vida longa e fiquem todos com Deus. Um abraço a todos com Deus. Presidente, pela ordem, como eu fui citado, gostaria de solicitar um tempo e também falar pela liderança, senhor presidente. Vereador, você tem um minuto. Pela liderança também, presidente, nós temos três minutos pela liderança do PP. concluo primeiro um minuto da ordem e pela ordem da direita e resposta. E aí, faço requerimento da liderança, senhor, depois. Bem, meus amigos de Ararona, a gente tem que entrar no mérito das coisas também. Vereador Pepeta fala muito, cobra muito do município. É verdade, algumas coisas que ele cobra, infelizmente, acontece, porque nada é perfeito. Mas eu queria convidar o vereador Pepeta para também andar na cidade, Pepeta. Vamos andar com o vereador Odon fora, vamos andar agora mesmo no centro da cidade, vereador Pepeta, para ver o asfalto novo que chegou no centro da nossa cidade. Todas as ruas do centro de Ararona estão asfaltadas. É mentira do vereador Odon. Quem trouxe esse asfalto foi o prefeito de Ararona junto com os deputados. Vamos andar agora mesmo na Praça Nova, vereador Pepeta, que está lá sendo reformada, que vai ficar um show a praça mais bonita da região do Brejo, vai ser a Praça de Ararona, feita pela gestão municipal. Vamos lá, vereador Pepeta, para você ver também. Vamos lá agora mesmo no Camucá, para ver o calçamento que chegou na zona rural, chegou calçamento, vereador não fala, só quer criticar. Vamos agora na Umburana, vereador, ver a estrada da Umburana, calçamento que chegou lá, calçado das ladeiras da Umburana, vamos verificar. São João de Ararona, o maior São João da região, vereador. Ou não foi? Ou não foi? Vamos comigo também visitar o São João? Vamos visitar agora a Prefeitura Municipal, a maior obra da gestão de Ararona, a Prefeitura Municipal. Vamos lá, vereador. Pela liderança, presidente, três minutos eu tenho direito. Entendeu, vereador? Então você só critica, só critica. Vamos andar nos carros do município, quantos carros novos tem no município? Quando o prefeito Vital recebeu essa gestão, tinha três carros sucateados, três mobis sucateados, hoje tem mais de 20 carros novos, trabalhando para a população de Ararona. Não é mentira do vereador Odon. Vão em Ararona, tem aqui todo dia para João Pessoa, levando passageiro no ar-condicionado, sentado, ou é mentira do vereador Odon. Tem falhas? Tem. Eu não estou dizendo que é perfeito, não. Agora a verdade a gente tem que dizer, porque o povo de Ararona também vê isso e quer que a gente diga a verdade. Vamos falar dos cortes de terra? Os cortes de terra precisam ser melhorados? Precisa. É verdade, mas o ano passado foi feito quantas mil horas de cortes de terra? Quantas pessoas? Quase 400 agricultores foram atendidos. algodão, vamos falar de um algodão. O algodão no ano passado teve 16 toneladas de semente de algodão, de pluma de algodão produzida no município de Ararona. Vamos para a ação social? Todo mês são distribuídas cestas básicas com o povo carente, cestas básicas, aluguel social, cartão cidadão, bolsa universitária. Vamos falar a verdade, vereador? porque o povo de Ararona precisa saber da verdade. Tem falhas? Tem. Nenhum lugar do mundo é perfeito, não. Nenhum lugar do mundo, nem no Brasil é perfeito, ainda paraíba é perfeito. Agora, as críticas devem ser construtivas e eu concordo com o V. Excelência quando traz uma crítica construtiva. Agora, a verdade também que cê dita, porque é asfalto, é calçamento, é escola reformada, vamos lá comigo no Mariseta para a gente ver o show com a diretora do Michele, vamos lá para a gente ver, vamos lá no Juana Maria, escola da zona rural de primeiro mundo no ar-condicionado com ginásio, com tudo. Vamos lá no João Alves agora para ver todo reformadozinho, todas as salas com ar-condicionado. Se o senhor quiser, eu ligo agora para o senhor andar no carro novo que chegou na prefeitura de Ararona hoje para a educação, para a gente visitar as escolas, a grande maioria das escolas que eram sucateadas, como a escola do 14 de julho que era sucateada, que fazia pena. Hoje, todas as escolas do município, a grande maioria das escolas do município são no ar-condicionado, merenda de qualidade, então tem coisas, vereador, que precisa ser dita, precisa ser esclarecida e a população de Ararona tem que tomar conhecimento da verdade dos fatos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, vereador Pepe, o senhor sabe da estima, da consideração que eu lhe tenho, mas a verdade tem que ser dita, vereador. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Obrigado. O vereador, o vereador, o vereador já votou. Presidente, pela ordem, é uma réplica, eu fui citado pelo vereador Antônio. Vereador, o direito de resposta, nosso regimento permite e o direito de resposta. Certo, certo. É, vereador, realmente, se você fala das obras, realmente é verdade, tem várias formas que me estima, mas não foi feito nenhum favor, não, isso é nosso dinheiro. E a respeito dos cotas de fé, eu quero dizer ao senhor, veio depois, que todo mundo já tinha plantado, já estava até colhendo. Agora quer ir andar comigo e vamos na casa dos produtores, porque eles vão dizer a vocês quantas horas foram feitas e quantas pessoas foram sem fazer. Mas não foi dessa forma, colega, vereador. E a respeito das escolas, isso não é nenhum favor, não, isso é o direito do povo, o dinheiro do povo, isso é o deles, isso é a coisa que funciona no nosso município. Se fosse dinheiro do prefeito, que ia ser favor a alguma pessoa e a outra, eu concordava. Tem dinheiro para ocupar um carro novo, porque não tem dinheiro para ocupar uma caçama, tem dinheiro para ocupar um trator, não tem dinheiro para ajudar um pai de família necessitado, porque não tem. Eu queria saber a respeito disso, quem está necessitando é o pai de família, o mais caro que desliza, minha gente. Agora aqui, esses netos municípios, a gente não pode negar o que tem sido feito, reforma e infraçamento foi feita, mas não foi um recurso dele, não. Não foi dinheiro dele, foi dinheiro nosso, é nosso direito, tem que ser feito. Isso aí não é favor nenhum não, colega vereador. Isso eu digo a você de coração e respeito o senhor demais, a realidade é essa. Agora, a gente está falando da ciquidão para o nosso município hoje e dos cortes de pedra de paz de açude. É a negação e a saúde do nosso município é dessa forma, colega vereador. É negação, não bate um raio X, tem sete dentro de mandato, colega. O pai de família não tem condição de ter um filho hoje no nosso município. A única realidade é essa. O povo sabe o que eu estou falando, estou mentindo, procuro saber, Araruna, e admiro o que o senhor está dizendo, que realmente foi feito em reformas de escola. Verdade, mas não foi por favor nenhum. Isso é o dever, o direito da população ser assistido. Comecei a assistir dos cortes de terra, comecei a assistir do pipa d'água, comecei a assistir do artalho de pedra de açude, dos cortes de terra, não só uma máquina, várias máquinas para ser feita. É o direito da população. E agradeço, vereador, pela régua e tenha uma boa tarde a todos. Fiquem todos com Deus. Retorno a palavra ao redor do Carlos e ao redor do Carlos e ao redor do Carlos senhor presidente, não voltei no meu tempo certo, deu errado aqui, não sei o que foi de uma nova conexão, mas tudo certo. Pois bem, vereador Pepita, quando eu falo da caçamba, como você citou aí, uma caçamba só para um município desse não tem como dar conta de tudo, o vereador Pepita. E ela não é só para o lixo, não. Eu não estou defendendo aqui, você sabe que eu sou um vereador que poucas vezes que eu venho usar a tribuna. Eu não uso sempre a tribuna, é difícil usar. Mas quando eu uso a tribuna, as vezes que eu uso, vereador, eu falo porque tenho conhecimento. O município de Araruna é grande, é grande. Uma caçamba daquela não tem condição de atender. O lixo de Araruna é deslocado daqui para Guarabira. não tem condição. Agora sim, está chegando outra caçamba, está chegando uma retro e um trator de estrela daquele, vereador Pepita, às vezes a gente pensa uma coisa e outra, não compensa a reforma de ajeitar um trator daquele é muito alta. Um trator já foi usado, vocês só falam desse trator, toda a vida eu meto o pau desse trator, só falam desse trator. Mas vocês não veem o tempo de uso que já foi desse trator. Você pode chegar, eu fui oposição, eu fui oposição aqui no município, mas eu sempre dizia até os colegas vereadores, a gente pode até falar, você pode dizer que não vota em Vital, que não gosta de Vital, eu vou entender, mas vamos ser realistas, ninguém trabalhou como Vital trabalhou em Araruna, isso é a verdade. Eu não estou falando aqui porque Vital mandou, porque ninguém não, eu estou falando palavras minhas. quando alguém fala que não foi feito nada em Araruna, a gente não pode dizer um negócio desse não, diga que não vota, diga que não concorda, que não gosta do partido, agora dizer que o prefeito não trabalhou é mentira, mentira, e grande. colega vereador, você vê? Posso, posso sim vereador, você não dá a palavra a mim, eu posso dar a você. Vereador, eu não estou nada contra a Vital não, eu admiro ele, uma pessoa boa, um homem de bem, eu estou falando da gestão dele, agora a gestão dele deixa muito a desejar, uma caçamba só para o nosso município, o senhor acabou de dizer, é muito pouco, e ainda ser pouco, ainda levar lixo, não está falando lixo não, seria organizado esse problema, esse lixo aí, está organizado, agora a caçamba para o nosso município, se vir na população, como o caminhão-pipa, para as minhas associações, não falam vários caminhões, tem recurso para ser alocado, vereador, eu não tenho, e quero dizer ao senhor, e o trator, que eu falo do trator, que eu pensei aqui que foi beneficiado, eu quero falar com a família que diga, eu acho que foi pouca família que foi beneficiada em trabalho naquele trator, isso eu tenho certeza, porque aqui, a gente só pode andar numa prancha, nenhuma prancha que tinha para alocar, para ajudar a população, colega vereador, você sabe disso, que ele trator, não agarra para a população, a verdade é essa, agora a gente tem que ser sincero, de respeito ao senhor, tem desgaste, demais, isso é bom para mim, eu quero dizer, mais ou menos, Vitor Quarto, a minha homem de bem, uma pessoa boa, como a família dele, feito do fundo do meu coração, agora, como gestor do nosso município, deixa muito a desejar, isso que eu digo a você, é isso, mais uns carentes, porque você vê, eu estou mentindo, que aqui, Paterrauxi, tem sete anos de mandato dele, eu estou mentindo, aqui tem filho, no P.A., acredito que tem, não tem, aqui a gente tem que se trocar, para ajudar uma pessoa, para esses lugares, a realidade é essa, que eu falei, eu não estou aqui para dizer, indicar nenhum senhor, nenhum prefeito, e você, todos nós, o nosso colega, já estamos dizendo, assim, está sendo passando, uma seca maior do mundo, vereador, vou usar o resto da palavra, e contastear da população, ele vai ter feito isso, mas infelizmente, ele não está fazendo dessa forma, mas, quem vai dizer é a população, vai ver que eu ponho a parola aí, eu acredito muito, quem quiser por onde, o povo lá está escutando, o povo tem conhecimento, de tudo, o processo é conhecido, eu só tenho, e sim, as palavras são essas, se alguém achar que eu estou errado, não tem problema, agora, quem vai dizer vai ser o povo, e, o povo está sabendo que está com certeza, se eu puder me criar alguma coisa, está aí, mas, eu quero dizer, mais uma vez, Vitor Costa, eu tenho nada contra ele, nem a partida, eu não tenho partido não, eu tenho amigos, amigos, e meu problema, eu tenho município, eu posso dizer que tem esse município, pelo contrário, todos os colegas vereadores, vereador, vamos fazer o resto da palavra, o prefeito Vitor Costa, é meu amigo, onde ele estiver, eu falo com ele, pode ser onde for, não tem problema com ninguém, agora, eu estou dizendo que tem acontecido, todos os municípios, se achar que eu estou errado, vamos ver a situação, e vamos verificar, se eu estou errado, até os colegas vereadores da função, estão dizendo que realmente, está acontecendo isso, vou subir eu, não tenho a palavra, mas lhe agradeço, vereador, pelas palavras, obrigado. Obrigado, vereador, pelas palavras, mas é o que eu disse, vereador, como você disse, que campanha vem aí, e o povo tem que saber escolher, a gente tem que saber escolher mesmo, e a liderança política também, os vereadores, porque, a gente tem que saber escolher, os representantes da nossa cidade, e do nosso município, tanto como, como prefeito, como deputado, como governador, como tudo, porque, você mesmo é um que não teve sorte ainda, com os representantes, que você votou, e, para o nosso município, seus deputados mesmo, como eu votei também, Manoel Lodogério, Júlio Lemos, foi a maior decepção, para o nosso município, maior decepção, onde, foi mais de mil promessas, e não foi realizado nenhuma, ao contrário dos outros deputados, que a gente votou, que tem, benefício do nosso município, e, em questão de, de, de retorno de gestão, não, como você disse, quem vota é o povo, o povo vai escolher, o povo vai saber, quem realmente trabalha, quem não trabalha, a gente, somos políticos, agora, quem decide é o povo, e, eu tenho certeza, que, o melhor para a Aruna, o povo vai escolher, quem eu não sei, vai ser, o nosso futuro representante, mas, é como eu lhe disse, Vital, trabalhou, vereador Pepe, então, você sabe que, a gente tem que ser, tem que, segue aquele que vê, e não quer enxergar, ele pode ter todos os defeitos, como a gente tem, agora, dizer que Vital, não trabalhou, não construiu, não fez uma obra em Aruna, não é um mentiroso, isso é vergonha, porque, trabalhou, e não foi pouco não, como o vereador Rodon, citou várias obras aí, eu não estou defendendo aqui, eu estou, eu estou fazendo meu papel, porque, crítica, existe, é como você mesmo, reconhece, tem hora que reconhece, você bate muito, às vezes, você bate muito, mas, você bate às vezes, mas, no fundo, no fundo, eu tenho certeza, vereador, e você sabe que, ninguém trabalhou, para Aruna, mais do que Vital, se vai continuar, ou não, eu não sei, agora, que trabalhou, e continuou trabalhando, pagamento em dia, que você sabe, que era o nosso, maior grande problema aqui, pagamento em dia, quando se paga em dia, o dinheiro gira na cidade, então, a cidade cresce, e o demais, vereador, um boa tarde a todos, aí, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos. A palavra está cortada, ao vereador Hélio. o microfone, o microfone, aí, boa tarde, mais uma vez, colega vereador, obrigado, Júlio, quero aqui pedir humildemente, que o gestor, junto com a equipe de trabalho, tome as providências, e, humildemente, quero pedir, que, dê uma olhadinha, pelos nossos amigos, do nosso município de Araruna, na questão, de limpar, barreiros, onde, há tanto tempo, o pessoal do sítio, lugar, aqui, muitas pessoas, é muito, se for olhar, é muito, que não foi beneficiado, por uma hora de trator, de retroescavadeira, nem de trator de estira nenhum, é, pedir, que, aproveite, essa chateadinha, que está dando aí, é, os barreiros estão, praticamente, é, quase secos, tomar as providências, e, seja limpo. E, na questão, de corte de terra, falaram aí, que tem, fizeram, quatro centros, é, eu acredito, que fizeram sim, a parte de, é, a doação, foi feita, agora, limpe, o corte no município, na maior parte, do nosso município, os trator, não foi suficiente, não sei, é, eu sei que não foi feito, o corte de terra, e uns, de umas pessoas, se for, preciso, eu passo, a quantidade de pessoas, que foi, não foi beneficiado, nesse ano, que passou, pela prefeitura de Araruna, na questão de corte de terra, e, quando chegou, no local, já foi tarde, o pessoal pagado do bolso, as horinhas, que pôde pagar, para ter sua colheita, é, eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, é, dar um forte abraço, a meus amigos de Araruna, quero agradecer, a oportunidade, de ser representante, não estou aqui, para falar mal de ninguém, nunca falei, não é, de mim, nem quero, é, eu ando no município, 24 horas, o povo fala também, umas pessoas, que não tem o conhecimento, fala também, questão de asfalto, do município, da nossa Araruna, asfalto, eu passei ontem em Arara, estava lá, com todo o vapor, a cidade de Arara, questão das, faz, colocando asfalto, lá no, dentro da cidade, não só Arara, como outra cidade também, passei, semana, umas três cidades, tudo, recebendo asfalto, então, isso é um direito, isso não quer dizer, que seja o gestor, que traz, que está fazendo, não, é um direito, da população, receber, em todas, em todas as cidades, eu acredito, que, é, o pessoal puxa muito, olha muito, por um lado, e dizer, que, o prefeito está fazendo isso, o prefeito está fazendo, vamos olhar direitinho, vamos olhar direitinho, que essa parte, é interessante, que o pessoal toma o conhecimento, está sendo beneficiada, todas as cidades da Paraíba, é, pelo, governador João, não só é Araruna, não, é todas, então, vamos dar uma olhadinha, na parte da, tudo está faltando, nosso município, a gente tem que falar, do nosso município, abraçar as causas, do nosso município, não é, não é, não é, não é, não é, o município da Paraíba, paga atrasado, pagamentos, não existe nenhum, entendeu, a única verdade é essa, é, a população tem conhecimento disso, quem não é, a gente, a gente, a gente, não é verdade, isso é fato, e você falou uma coisa aí, velha do Hélio, todo município, que João hoje, assistido hoje, o deputado que ele tem, tudo é as emendas, todo município da Paraíba, hoje é asfalto, está vindo todos, beneficiados pelo governo, o governo está trabalhando bem, a gente tem que dizer a verdade, você vê, a própria cirurgia, hoje que tem uma fila, João acabou com todas elas, né, a verdade é essa, a gente tem que dizer, a verdade, eu não vou ter João, mas sou realista, dizer a verdade, entendeu, e para vir João, por conta disso, porque tenho muitas pessoas, por muitas das vezes, estou atendido, um amigo, uma pessoa sempre tem ajudado, a gente, com gratidão, a Deus, e essa gestão do governo aí, isso aí, a gente fez de saúde, cirurgia, foi a cavada de cirurgia, do nosso município, porque ela não lembra, foi muitas pessoas beneficiadas, pelo governo do estado, enquanto não era beneficiada, aqui no nosso município, a gente levava para João, pessoa, como eu, você, e o maior vereador que estão aí, até o meu, o maior vereador Júnior, que ele sabe disso que eu estou falando, aqui a gente tem um braço forte, no meio que empatava, para a gente chegar, um amigo político, que nem tem aqui, por lá, pisar mais outro, sofrer, corredor e agonia, a única realidade era essa, mas foi decidido, porque Deus é maior, a quem Deus promete, que eu não falta, Deus é homem honesto, sincero, nas nossas vidas, mas Deus sabe o que eu estou falando, alguém era homem, sabe o que eu estou dizendo, quando a pessoa sofreu, foi desfusir um gero, naquela época, que era para fazer uma cirurgia, aí que eu conseguia, nesse município, sabe que eu vou dar, eu fui negado, trocou o secretário, nosso município, fui negado, quatro geras, que veio com todas as pessoas, para falar com o prefeito, o que você resolveu, foi devido a situação, só Jesus tem a misericórdia, dessas pessoas, e gratidão, a verdade é essa, a verdade, eu fudo meu coração para falar isso, mas isso aqui para mim é um javaco, não comigo, porque a sua pressão me acitou, meu amigo, eu não tenho nem palavra para dizer, só tenho gratidão a Deus, as pessoas que, que vieram, ajudaram, que fizeram essas pessoas, estão felizes, estão com vida, tenho gratidão a Deus, e que fiquem todos com Deus, e obrigado a Ele, meu colega velho do Hélio, e só tenho gratidão a Deus, e a todas as pessoas, e os colegas velhos da posição, só todos eles, que todos eles têm buscado, a melhoria, a ver que tem um empate, mas todos eles, como uma renda função, como uma situação, todos vereadores que nós conheciam, têm dado o melhor para a Rú, e só tenho gratidão a Deus, e obrigado, e fiquem todos com Deus. Voltando aqui, mais uma pequena palavra, eu como estava falando, os asfaltos da Paraíba, não só os asfaltos, quanto também as pistas, a nossa Araruna, a nossa Paraíba em geral, as pistas da nossa localidade, que a gente precisa passar por elas, não só Araruna, como outras cidades, vizinhanças aí, na Paraíba. Parabéns, quero dizer aqui que, humildemente, não trabalho com mentira, nem com palavras, para agradar, assim, e nem também desagradar ninguém. Eu quero mandar um abraço forte aqui, ao deputado João, João Gonçalves, deputado estadual, que tem trazido para Araruna, primeiramente, agradeço só a Deus, a oportunidade, Deus, e a todos meus amigos, que votaram com o Ed Teixeira, quero mandar um abraço, a todos meus amigos, tanto quem votou, quem não, e também para quem não votou, quero dizer, que estou disponível, a Araruna, a Araruna recebeu, 65 cirurgias total, e hoje de manhã, recebi uma mensagem de uma amiga, que ela mora aqui na principal, aqui vizinha ao posto BR, falando que, tem mais uma cirurgia marcada, para ela, no próximo dia 7 do mês que vem, está previsto para a gente organizar, já essa cirurgia, quero dizer, a todos meus amigos, a Araruna acaba de receber, praticamente, 66 cirurgias, quero mandar um abraço, ao deputado João, que ele não veio aqui pedir voto, só com mentira, nem com propaganda enganosa não, ele veio, humildemente na feira, pedir, veio também agradecer, e se for preciso, dizer assim, eu quero falar com o João, ele voltará a Araruna, na hora que for preciso, minhas palavras são essas, quero desejar, todos meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, do fundo do meu coração, dizer Araruna, que estou disponível, para abraçar, as causas do nosso município, quero também, presidente, dizer que sou favorável, a todas as matérias de hoje, o requerimento, todos os requerimentos, que entrar na casa, na nossa casa, no caso, tanto o meu, como dos meus amigos, que entraram, para beneficiar Araruna, vou votar favorável, para beneficiar a população, pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que eu vou, estar disponível, então, minhas palavras, concluída, e quero mandar um abraço, a todos, bom final de semana, eu agradeço, as palavras, o vereador Hélio, e a outra palavra, ao vereador Irã Pontes, senhor presidente, voltando aqui, nos últimos dez minutos, ouvindo aqui, atentamente, as discussões, o posicionamento, de cada um, cada um colega, vereador, isso é interessante, é salutar, esse discurso, principalmente, período que se avizinha, onde, próximo ano, teremos eleições, e não trata-se, só, discurso, acirrado, em período, de eleições, municipal, ou estadual, isso faz parte, certo, do que, a vida que vivemos, que levamos, e eu queria, adentrar um pouco, nesse assunto, até porque, não estava, não estava pensando, de, ser esse momento, agora, de, já iniciar, uma discussão, e tratando, de direito, futura, como já disse aqui, ouvindo cada um dos vereadores, isso é, muito interessante, e eu sempre digo o seguinte, administrar, é contrariar interesse, né, e eu, assim, eu acho que eu, eu posso, falar, e, com convicção, e, com afirmações, é, com transparência, porque, eu, já vivi, nesse município, é, os dois lados, é, da moeda, né, eu já fui, vice-prefeito, é, que hoje é, opulsão, como já fui, prefeito, vice-prefeito, da situação, já fui, vereador por dois mandatos, vice-presidente da Câmara, presidente da Câmara, e também, prefeito, desse município, doze dias, né, e, na verdade, nunca, nunca, prefeito nenhum, governo nenhum, presidente nenhum, vai agradar, gregos e troianos, isso é claro, aonde, companheiro, colega Júnior, estivemos juntos, nessa, no primeiro biene aí, em 2021 e 2022, ele, fazendo parte comigo da mesa, como vice-presidente, aonde fizemos, acredito, um trabalho, é, bacana e dinâmico, mas, é, voltando, sendo um pouco, curto, nas, nas colocações, que eu, irei colocar, posteriormente, futuramente, pode ser que a gente, assir, né, o, o discurso, mas, realmente, tudo é obrigação, tudo que o gestor, está fazendo, é obrigação, é o recurso, é, 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 muitas coisas que faz hoje, que poderia ser feito também no passado, não era feito, né, é, pagamento em dias, é, é, sempre, é, ficava dois, três meses atrasado, mas, porque não pagava o dinheiro, acredito que vinha, como, foi mencionado aí, é, o vereador Cícero Albon, foram 400 famílias, é, atendida com corte de terra, né, se chegou, assim, porque é impossível também, atender todo mundo no mesmo momento, com cinco, seis tratores, poderia ter cinco, dez, como na reta final, o prefeito locou, mas, se eu não me engano, foi três, foi quatro tratores, né, para atender os, é, os agricultores, mas, como eu estou dizendo, administrar é contrário a interesse, mas, a gente, analisando bem, o município, ele, anda muito bem, assim, não é pela questão, de, de falar-se, como, é, tem um discurso aí, que o pessoal sempre usa falácia, não é falácia, não é babá, que eu não babo, eu já disse, eu não babo nem minha mãe, que foi quem me teve, mas, é realidade, eu sou político nesse município, eu estou como político, eu estou como vereador nesse município, não é em pró de mim, mas, sim, em pró da população, em pró do município, em pró do desenvolvimento, hoje, realmente, como se encontra, o centro da cidade, você passa nas cidades aí, aí por fora, o pessoal querendo acabar, é o centro, querendo eliminar o que tem no centro da cidade, aqui ao contrário, aqui está a Ceaua, o Indo, né, quando terminar, de fato, a reforma, a construção, daquela praça ali, aquela praça de alimentação, só sabe, nós, que somos aqui, quem vem visitar, quando vai engrandecer, né, aquele espaço, ali está gerando emprego e renda, para o município, porque o cara que coloca lá a sua pastelaria, vai contratar dois ou três funcionários, o cara que coloca a sua petiscaria, que vai haver, vai acontecer, isso aí é em sanatório, a cidade recebendo visitantes, todo final de semana, aí quem vem visitar, o turista, ele vem gastar na cidade, ele vem deixar um recurso na cidade, ele vem deixar no hotel, na pousada, no restaurante, aí vai na farmácia, porque vai comprar o seu mercado, enfim, isso é um, isso é feito, a coroa corrente do pião, entendeu? Então, a gente tem que ser, é, claro, na hora que tem que ser, falhas, como disse o vereador, o dono diversas vezes, existe, 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 a gente, o dono de casa, quem é para administrar só a casa, que é uma coisa pequena, né, pequena, e ainda existe, imagine só, é, você administrar um município, administrar um estado, então o país, né, mas estamos tratando de Araruna, que é um município, hoje, acredito, 18 mil habitantes, mas, é, a gente, não quero adentrar em outras, em outras, em outros méritos, mas, se for preciso, é, nós iremos, até porque eu conheço, né, eu posso dizer que eu conheço um pouco, desse município, nasci aqui, me criei vivo aqui, é, meus pais, meus avós, bisavós, então, nós somos, posso dizer assim, fundadores, dessa cidade, entender conhecimento, né, mas, o, nós temos que avançar mais ainda, temos muito a fazer, é, na cidade, temos muito ainda a melhorar, né, e isso irá acontecer, porque o que, vital, o que o prefeito está fazendo, não é para ele não, mas, o que nós estamos lutando, nesse município, nós vereadores, nosso mandato acaba daqui, um ano e um mês, né, quem for voltar aqui, se as pessoas acharem, que for o candidato, e as pessoas acharem, que devem voltar, que vote para voltar, né, da sequencial o seu trabalho, se não, vai vir outros e, enfim, mas, o que estamos fazendo, o que estamos reivindicando, nesse município, é em prol do povo, é em prol do município, é em prol do desenvolvimento, o avanço e o crescimento, né, e eu acredito que esse prefeito, vem fazendo, é o papel de casa dele, ele vem cumprindo, né, vem cumprindo, o que ele disse que ia fazer, sabe quando? Isso foi em 2016, quando, é, iniciamos aquela luta, né, de campanha, e as promessas, sendo feitas, e vem sendo feitas, né, então, quero aqui agradecer a todos os colegas, vereadores, é, que possamos aqui, desejar um final de semana, de saúde, para todos nós, de paz, felicidade, para as famílias, né, e que possamos estarmos unidos, e, trabalhar em defesa, tão somente, da nossa gente, do nosso povo, do nosso município, e sequenciar o trabalho que está sendo feito, porque Araruna não pode, Araruna não pode voltar, jamais o atraso, Araruna não pode regredir, né, Araruna tem que crescer cada dia mais, tem que avançar, nos desenvolvimentos, nos trabalhos, nas ações, porque é isso que a população espera, é isso que o povo quer, e é isso que Araruna merece, então a vocês, a todos que assistem, um abraço, um ótimo final de semana, que Deus os abençoe. A palavra está apacitada ao vereador José Humberto. Senhor presidente, para encerrar os meus dez minutos, pedi mais uma vez a sensibilidade dos nobres pares, colegas, companheiros vereadores, para que possam aprovar os nossos três requerimentos, e fazendo, ratificando, e falando justamente, dentre eles, dando ênfase a essa questão de saúde pública, em nosso município, da causa animal, que eu sei que todos os novos vereadores aqui, têm contribuído, têm dado a sua contribuição, têm ajudado da forma que pode, e a gente, enquanto parlamentar, Mirim, temos a nossa missão de justamente, procurar escutar, procurar dialogar, e procurar trazer o que for, e o que tiver em benefício da população. Não dá para aceitar, uma cidade turística como a nossa cidade, como Araruna, que recebe gente de todas as regiões do nosso país, ainda esteja com uma, se depare com uma situação dessa. Eu sei da, justamente da gestão qualificada, que é a do prefeito Vital, a gestão que tem se preocupado com diversas áreas do nosso município, e essa também é uma área importante, que trata-se de saúde pública, para que a gente possa ver o bem-estar animal, procurar o bem-estar animal, a ver esse controle populacional desses animais, principalmente, está aumentando de forma assustadora, nas ruas do nosso município, chegando até mesmo, a haver acidentes, acidentes com esses animais. Doenças também, sendo detectadas, através de testes de leishmanioses, esporotricose, então, temos clínicas veterinárias em nosso município, com profissionais competentes, e eu tenho certeza, que a curto prazo, será a iniciativa extremamente louvável, para que a Araruna já coloque, para iniciar, para funcionar, que vai dar o primeiro passo, em prol desses animais, em prol da causa animal, em prol dessas pessoas com baixa renda, que não tem condições, de pagar uma castração, e que haja essa parceria, para que a gente possa, ter uma saúde pública, cada vez melhor, em nosso município, sendo exemplo, como uma cidade turística, para todo o Brasil. Então, faço essa cobrança, mais uma vez, sei que, como já disse, todos são de acordo, todos contribuem, da forma que podem, e aqui a gente está dando, nossa singela, contribuição. Sobre o requerimento, da segurança pública, me acosto também, aos dez vereadores, para que a gente possa ver isso, com urgência. Nossa cidade, precisa, ter um efetivo, maior, um efetivo amplo, e algumas necessidades, precisam ser colocadas, em prática, em nosso município, como por exemplo, da delegacia, da abertura da delegacia, aos finais de semana, em nossa cidade, por que não, até ver aí, a questão de ser 24 horas, não sei, mas que a gente possa levar, essa necessidade, para a Secretaria de Segurança, pública do Estado, que a gente possa ser atendido, e ser justamente, enfatizado, essa iniciativa, do Legislativo de Ararona, que justamente, escuta, ouve, dialoga com a população, e traz, as demandas, para, para esta casa, para que sejam aprovadas, em benefício do povo, ouvindo aqui, justamente, esse bom debate, dos colegas vereadores, cada um, eu sempre digo, cada um, tem feito, tem dado sua parte, sua contribuição, em nossa cidade, em nosso município, da forma que pode, uns fazendo menos, outros fazendo mais, mas todos fazem, e isso é importante, para que justamente, aquela área, de atuação, em nossa cidade, da própria gestão, que precisa ser melhorada, que precisa avançar mais, e esse debate, é importante, para que isso, possa ser colocado, em prática, de forma que, o diálogo, é muito importante, e isso tem sido, nossa maneira, aqui nessa casa, em sintonia, alinhada, com todos os vereadores, para sempre, estarmos, em prol, dos que mais precisam, e dos ararunenses, sobre a gestão, do prefeito, Vidal, uma gestão, transformadora, uma gestão, inovadora, uma gestão, que ele, vem deixando, sua marca, tem feito muito, para que a cidade, possa avançar, e eu não tenho dúvidas, que com união, com diálogo, com grupo, isso, vai ser avançado, cada vez, vai ser avançar, cada vez mais, né, é, parabenizar também, aproveitar o momento, a todos os servidores, do nosso município, porque ninguém, faz nada sozinho, então, todos eles, têm contribuído, para que esta gestão, possa ser transformadora, possa ser destaque, em nosso município, no estado da Paraíba, na região, né, e que, vem dando um exemplo, que pode ser feito, que pode ser colocado, em prática, que se não fazia antes, é porque não tinha vontade, não tinha boa vontade, e isso é preciso ser feito, preciso ter respeito, ao dinheiro público, e muito mais do que isso, respeito às pessoas, que mais precisam das ações, então, é um debate, que eu tenho certeza, que os próximos gestores, que vierem ao nosso município, por esse exemplo, que é dado em Ararona, serão gestores comprometidos, com a cidade, porque Ararona, não vai mais aceitar, gestor, que não trabalhe, em prol da coletividade, que não trabalhe, em prol do município, que não coloque Ararona, justamente, não apenas, no topo da serra, que geograficamente, ela se localiza, mas também, no topo do desenvolvimento, eu não tenho dúvidas, de que isso, será, é, um futuro, próximo, também, ser concretizado, dar de sequência, a tudo que vem sendo feito, tudo que vem em prol, da nossa população, e essa é a nossa finalidade, aqui, enquanto, enquanto políticos, é usar o instrumento, que temos, que é a política, de poder transformar, a vida das pessoas, de poder ajudar, a vida, aquelas pessoas, se a gente não pode ajudar, também, não vamos atrapalhar, o andar da carruagem, de nada, mas, que possamos contribuir todos, cada um da sua forma, a oposição está aqui, justamente, para dizer o que precisa ser feito, a situação, dizendo o que é feito, o que precisa avançar, o que precisa, desenvolver, mas, todos com o sentimento, de que Araruna, é a cidade, que amamos, que queremos bem, que merece, cada vez mais, ser bem cuidada, então, é como eu disse, é a gestão, que tem transformado, o nosso município, e que tem, trazido melhores dias, e qualidade de vida, para as pessoas, eu aproveito, a oportunidade, né, eu vi, o, o vereador Irã, o companheiro, o primeiro biene, como presidente desta casa, tive muita satisfação, muita honra, de ser, seu vice-presidente, falando que a cidade, precisa avançar, não pode voltar mais, o atraso, verdade, verdadeiramente, presidente, Irã, isso é um fato, Araruna, é rejeito, e aí, nós sabemos, e os números, estão na boca do povo, né, estão em todas as regiões, em todas as localidades, no meio da rua, que não quer mais, essa prática antiga, do atraso, a prática que governou, por muitos anos, esse município, tiveram a oportunidade, de fazer, e, não fizeram, então, não é, não é por aí, a gente precisa, dar, ser daqui, para frente, e aí, estaremos justamente, fazendo isso, é, presidente Irã, tenho certeza, com todos os nossos companheiros, com o grupo, né, dos nossos vereadores, suplentes, lideranças, ouvindo o povo, que é o mais importante, ouvindo a população, até porque, quando se escuta a população, os acertos, eles, são, vamos dizer assim, a probabilidade é maior de haver os acertos, e estaremos todos juntos para, ouvindo a população, dialogando, escutando, tomar a melhor posição que for possível, em prol da continuidade, do trabalho, né, fincado, enraizado, deixado de sua marca, pelo prefeito Vital, e aproveitar, aproveitar o momento, para agradecer a Deus, né, estamos chegando aqui, a mais, é, um final de mais uma sessão ordinária, né, e, está próximo de encerrar o ano, então, agradecer a Deus, que Ele é, o, quem conduz toda a nossa vida, quem conduz as nossas missões, né, e, agradecer a todos, que estão nos ouvindo, que nos acompanharam, durante este ano, de sessões ordinárias, aqui, trazendo um bom debate, trazendo as boas discussões, parabenizar a todos os vereadores, né, pelo seu, pelo protagonismo, nesta casa, sempre em defesa do povo, e que possamos, é, logo em breve, né, nos reencontrar aqui, novamente, trazendo, justamente, as discussões pertinentes, em prol da população de Ararunha. Aproveitar também o momento, para convidar, todos que estão, nos acompanhando, né, pelas redes sociais, que, sempre, os abraço, né, os cumprimentos, para que, segunda-feira, acredito que seja, a partir das seis horas, estarei, num bate-papo, com o vice-prefeito, Avaílda Azevedo, e, conto, com a participação, de todos vocês, para que a gente, possa fazer um debate, agradável, salutar, um balanço das nossas ações, é, enquanto vereadores, e colocando, justamente, a população, para participar, isso é importante, porque a população, é quem conduz, tudo isso, e, estamos aqui hoje, devemos, ao povo de Araruna, então, com certeza, é, estaremos, segunda-feira, ouvindo a população, debatendo, é, num programa, é, do companheiro, acho que, Jocimar, Araruna TV, fazendo um bom debate, do nosso mandato, e isso é extremamente importante, então, é, ratifico aqui, o que já externei, sobre os requerimentos, sobre o projeto de lei, é, sobre o, o requerimento, inclusive, da segurança pública, para que a gente possa adiantar isso, e o que chegar para, o vereador Júnior, para que possa ser, de imediato, feito, assim, contará com o nosso empenho, né, a nossa vontade, para dar celeridade, às demandas desta casa, então, abraço a todos, fiquem com Deus, e até uma outra oportunidade, se assim o Criador, nos permitir. A palavra está pactada, ao vereador José José Valdez. Senhor presidente, voltando aqui, para os dez minutos finais, ouvindo, atentamente aí, né, os colegas vereadores, dizer, que, o, a gestão, né, de tal posta, ela, veio para transformar a Ararona, né, a gente, falhas tem, que nem, foi citado aí, mas, a Ararona hoje, né, é, é outra Ararona, a gente compara, o passado, né, para, para o presente, de hoje, é isso, e a gente, se orgulha, né, de ser araronense, é, e tal, está trabalhando, é, de atualmente, em prol da nossa cidade, é, e, isso não quer dizer que, seja, né, uma gestão perfeita, que, perfeito só Deus, então, eu fico, né, assim, né, enlugado com, com o trabalho, né, que vem feito na nossa cidade, trabalho aqui, que dá orgulho, né, e a todos aqueles, né, que, é, araronense, então, é, ouvindo aí, né, o nosso colega, Júnior Costa, Odô Macedo, e, e outros, né, colegas, vereadores, então, eu, me acorde, né, a eles, né, que nem aqui eu, como vereador, cobrei, né, a questão, né, da, da saúde aqui do Bernardo, né, do posto médico, isso aí, né, é um, isso não quer dizer, né, que a gestão, entende, tá, tá de mal pior, a gestão, ao contrário, né, tá, vem fazendo, né, um bom trabalho, prefere fazer um bom trabalho, é isso, é normal, e é comum, ter, né, falha, que nem os colegas estavam dizendo aí, tem, tem que ter, né, porque não é perfeito, se bate muito, né, na saúde, se bate muito aí, né, em algum atendimento, mas a verdade é essa, que a nossa cidade hoje, comparada, né, ao passado, que a gente conhece bem, né, a gente vê, a gente via, né, como era a gestão passada, a gente via, a gente só ia comparar, né, a Aruna de hoje, como a Aruna, né, como a Aruna, de Autora, então, eu sou, né, também, sou a favor, de todos os requerimentos, dos projetos, né, que tem gente que vem, que tá tendo, né, que vem voltar, a ser voltado nessa casa, e quero também aqui, é, fazer aqui um relato, né, até uma cobrança, né, a oposição, é, sempre, é, tocando, né, nessa, nessa tecla, eu vejo ali, né, em Guaribas, e eu acho que também, em outros municípios, aquela, aquele projeto, né, de água, né, que tá lá, aquelas caixas d'água lá, passando ali, me dá pena, rapaz, porque tá ali, nessa cabana, os canos, né, tão sendo quebrados, torados, jogados na rodagem, ali é dinheiro do povo, dinheiro do povo jogado, isso, né, me deixa triste, eu acho assim, né, que, é, essa, essa, essa oposição, ela, pra vir cobrar, né, de uma gestão, né, que tá trabalhando em prol da população, tá trabalhando, né, no dia a dia, ela, é, tinha que ver, né, tantas coisas, né, tantas coisas que foi, que foi, tantos projetos que foi feito, que foram feitos, que tá aí, né, dinheiro do povo, dinheiro público, né, jogado, né, ao relevo, ao abadono, isso me deixa, isso me deixa, né, transtornado, porque, antes de falar, né, de uma gestão, que tá, né, trabalhando pela população, tá deixando a Araruna, não tem, né, um brinco, é, Araruna, não tem, é, um, entende, nós, ararunenses, eles não, não reconhecem, não reconhecem, fica, né, se pegando, se pegando em, em, algumas falhas, que é normal ter falhas, é normal, mas eles não tem, né, do que falar, fica, né, se, se, é, fica cobrando, pequenas coisas, então, isso me deixa triste, né, como representando do povo, né, nós somos vereadores, sim, a cobrar, com certeza, mas também, a gente, temos que reconhecer, independente de nós sermos, é, oposição, situação, temos que reconhecer, eu não vejo um vereador aí, da, né, da, da, da oposição, isso, 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 isso não seria, né, não seria vergonhoso deles, isso seria, né, um grande feito, e reconhecer, e, né, o prefeito Vital vem trabalhando, e vem trabalhando muito, né, para, para, para a nossa cidade, então, isso aqui, né, é um desabafo, e é uma realidade também, né, que eu estou falando, que nem, é, o próprio aí, Odum, o próprio Odum, Macedo Camus, né, o nosso colega vereador aí, né, para ir visitar a cidade, né, as obras, essas reformas que foram feitas, né, na cidade, foram as verdadeiras reformas, a gente via, né, como era Ararona, autora, a gente via, então, fica aqui, né, o meu agradecimento, a todos os colegas vereadores, a toda a população, por me dar, né, essa oportunidade de estar representando, o povo, e, para o ano tem campanha, para o ano tem campanha, e a gente tem que saber, né, quem votar, e eu tenho certeza, né, que em relação ao, 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 ao sucessor do nosso prefeito Vital, ele, com certeza, ele vai escolher a pessoa certa, ele vai, tá, né, ao lado do público, porque, para que vinha, né, continuar esse trabalho que, que ele vem fazer em nossa cidade, para que Ararona não volte, né, o atraso, Ararona não volte, né, a ser que nem era, né, há, oito anos atrás, então, fica aqui, né, o meu abraço, meu agradecimento, e que Jesus nos abençoe, e nos dê um final de semana de bênçãos e paz. A palavra, Chafá, por causa do vereador Luiz Martiniano. Retornando, aqui, para os últimos dez minutos, eh, quero apenas ratificar, e ratificar, e o meu compromisso, de, sou favorável aos, como já falei, nos primeiros cinco minutos, aos requerimentos do novo vereador Júnior, como também ao projeto de lei que, se faz, que está em pauta na tarde de hoje. Eh, ouvi aí o debate, um debate excelente, por parte dos colegas vereadores. Fazendo uma análise aqui, eu quero aqui discordar de alguns pontos, de alguns vereadores, não vou citar nome, até mesmo porque não adianta, mas, quando o vereador se dirigiu, que disse que o vereador, que o prefeito Vital Costa, não tinha construído nenhuma casa, dentro desse município, durante esses sete anos de mandato, ele está faltando com a verdade, porque ele construiu, sim, é só se deslocar até a Carnaúba, é só se deslocar aqui, até próximo ao Mucém, que ele vai ver que tem casa construída, na gestão Vital Costa, certo? Então, isso daí não é verídico. Construiu, sim, certo? E outra mais, quando se fala que não se nasce criança do nosso município, é verdade. Nós não temos ainda o hospital apropriado para nascer criança do nosso município. Tá? Se agora vai, vai, se Deus quiser, brevemente, vai dar início aí a obra, para que o nosso pronto-socorro municipal se torne, de fato, o hospital municipal do nosso município. A obra já vai começar a andar aí. A construtora que ganhou o setame para a construção dessa nova ala do pronto-socorro, Antônio Fialho, a PB Construções, e eu tenho certeza que dentro de um prazo de tempo aí, vai ser entregue a população, e a nossa cidade vai ter novamente seus filhos nascendo na nossa cidade. Agora, o que há de convir é o seguinte, quando a pessoa fala da gestão, porque acontece isso ou aquilo, ou deixa de acontecer, esquece de um passado recente, porque isso já faz muitos anos que em Ararunda deixou de nascer ararunense. Que até mesmo quando o antigo hospital estava aberto, que por injustiça, a população do nosso município trancara as portas, já não nascia, porque quando chegava lá, eles transferiam para Guarabira, para as mães e teus filhos lá, nos centros fora do nosso município. Isso é a realidade. Isso daí não é ninguém que está criando nenhum tipo de fantasia. A verdade é essa. A realidade é essa. Então, a gente sabe muito bem que é o dever do gestor trabalhar pelo povo. É o dever. Qualquer um que assumir essa prefeitura, da agora em diante, depois de Vital Costa, ele vai ter por obrigação de trabalhar seriamente, severamente pela população do município. Porque Vital Costa veio para mostrar essa cidade, depois de 40 anos, depois de 40 anos, Vital veio mostrar essa cidade, que Araruna tem sim recursos suficientes para ser feito benefício em prol da população. Vital resgatou isso daí, mostrou a população, porque nós sabemos que esses que querem voltar e que estão doidos para voltar, para o poder, que jamais Araruna vai aceitar isso, usava, usufruía do dinheiro público para se completar pessoalmente, para ganhar e galgar grandes cargos na política paraibana. E esquecia a população. A gente sabe do desprezo que essa população sofria, minha gente. Ou não. Ou vocês esqueceram o que era o passado negro que Araruna viveu. Tem meia dúzia de pessoas hoje que sonha com a volta daí do passado. Por quê? Porque eram as pessoas que eram beneficiadas, que mamavam nas tentas da prefeitura, que usavam o dinheiro público e benefício próprio, e a população passava, perecia dentro desse município, no sofrimento, na falta de assistência, não tinha assistência social, não tinha assistência médica, que era precária, nós sabemos muito bem. Eu digo porque eu moro aqui, vizinho de um posto, que na gestão passada aqui, anterior, ficou um ano inteiro sem ter um médico aqui para fazer atendimento. Isso um ano não, muito mais de anos. E quando vinha, vinha uma vez por semana ou uma vez por meio. Então, minha gente, ninguém esquece disso, não. Ou acham que a população esqueceu disso. Não esqueceu. Eu tenho certeza absoluta que a população de Araruna não vai jamais voltar ao retrocesso, nem ceder aos caprichos daqueles que mamavam na teta do nosso município, usufruir do dinheiro público, judiava com a nossa população, certo? E agora quer dar uma de cordeiro, de santo, anda aí dizendo que faria isso ou aquilo. Mentira. Mentira. Porque, na realidade, vamos ser sinceros, com o poder na mão, só envergonhou o nosso município. Com o poder na mão, só envergonhou o nosso município. Pra provar, tá aí. Pra provar, tá aí. É poço sem fundo, certo? É poço sem fundo. É tantas e tantas facuatruas, é sanguessunga, é tanta coisa, minha gente, que envergonhou esse município. Com dinheiro público. Então, não devemos defender o nome de uma pessoa desse tipo pra vir à frente dos destinos dessa cidade, não. Porque, se a gente defende o nome de uma pessoa dessa qualidade, a gente tá querendo que essa população passe a sofrer novamente como sofreu no passado. Nós temos que prestar atenção. Nós vivemos num futuro onde nós devemos abrir o olho pra o futuro dessa cidade? Sim, seguir em frente de verdade com pessoas comprometidas e compromissadas com o crescimento e o desenvolvimento de Araruna. A realidade é essa. A realidade é essa, minha gente. Então, não devemos, de maneira nenhuma, querer se agarrar, querer trazer de volta aquilo que não deu certo, aquilo que não fez o bem pela população, aquilo que deixou de fazer, aquilo que judiou com a população. Nós sabemos muito bem quem era esse município há oito anos atrás, no passado. Nós sabemos. Nós sabemos do esforço que o atual prefeito vem tendo dentro desse município pra reformar, pra reformar de verdade esse município. Pode chamar de pintura, não tem problema, não. As pinturas que são feitas nesse município, eu acredito que qualquer um cidadão brasileiro queria ter particularmente na sua casa o que é feito e o que é realizado hoje. Nas escolas, nos postos médicos, hospitais, praça pública, e tanto cidadão. Não, nobre vereador, eu vou encerrar minhas palavras. Eu não citei nome de ninguém. Não citei nome de ninguém. Eu estou usando minha palavra. Paciência. Depois é... Não passa nenhuma partezinha, não. Pode, pode. Não tem problema não, eu lhe dou uma parte. Pô, não. Pode, mas eu queria só encerrar minhas palavras. Mas seja breve. Não, vereador. Eu disse, eu me atrapalhei aqui, que eu sou sincero. Foi feito, acho que foi cinco casas no seu município, nessa sua região. Oito. 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 Pronto. Oito casas. Tem oito casas construídas. Oito casas construídas. Beija-me e feitas quantas. Você vai me responder. E eu queria que você me respondesse quantas ele fez no município de Araruna, dentro da cidade. Tá direitinho, vereador? Foi feita essas casas. Agora, dentro da cidade, ele não fez uma não que eu tenho conhecimento. E eu tenho conhecimento do município, que ele foi feito em Lagoa de Fora, foi feito em Anafei, foi feito em todo recanto do município de Araruna. Agora, me dê mais outro canto que ele foi feito. E obrigado, viu, vereador? Foi feito. Não, lhe agradeço. Obrigado aí. Mas eu vou lhe dizer, foi feito. Foi feito pelo pronto. Me diga quantas ele fez em Araruna. Me diga quantas ele fez dentro da cidade de Araruna. Espera aí. Eu já dei a palavra. Tá bom, obrigado, viu? Falou. Obrigado, vereador. Foi feito pelo Cooperar, na época que Maranhão foi governador desse estado da Paraíba. Isso não só foi nem em Araruna, não. Isso não só foi em Araruna, não. Foi em todos os outros municípios. Mas a gente está se referindo aos prefeitos, vereador. A gente está se referindo aos prefeitos. Não, presidente. Não, presidente. Reinaldo, vamos respeitar aí. O governador Luiz tem um minuto para encerrar as palavras. Não, mas aí o vosso senhor tem que me dar mais um, né? Mas o senhor que concedeu o aparte. Não concedi, mas depois ele ficou me interrompendo, né, meu amigo? Não deu 20 segundos, não, vereador. Tem mais um minuto para encerrar. Pois é. Mas aí é aquilo que eu estava dizendo a vocês, eu estava dizendo a população. A realidade é essa. Fez, no passado fez, mas não só foi em Araruna, não. O governo fez em todos os municípios do estado da Paraíba. A realidade é essa. Apenas estou contestando o que o vereador falou que ele não tinha feito nenhuma. Fez, fez. A realidade está aí. Fez, não estou aqui falando mal de vossa excelência de maneira nenhuma, apenas estou dizendo, levando ao conhecimento da população que foi feito. Viu? É isso que eu tinha a dizer. Então, meus amigos, eu quero aqui desejar um ótimo final de semana a todos, aos meus colegas vereadores, pedir desculpas se eu atingi alguém, certo? Eu acredito que eu não atingi, eu apenas, só estou falando aqui a realidade, a verdade, desejar tudo de bom para vocês e que Deus possa nos abençoar e que a gente possa seguir em frente. Que assim seja, e eu não sei, nobre presidente, se está encerrando hoje ou se ainda tem outra sessão? Tenho uma. Ordinária, né? Eu vou pedir uma réplica, o senhor citou o cordeiro, foi comigo. Como é? O senhor citou o cordeiro, foi comigo, vou pedir uma réplica. Cordeiro? Não, eu não falei de vossa excelência não, o que é isso? Que história é essa? Eu não falei de vossa excelência não, então eu desejo aí um ótimo final de semana toda, aos internatos que nos ouvem, e vá um abraço a todos, a Ararunense, a todos que nos escutam e fiquem todos com Deus. Presidente, questão de ordem, rapidinho. Pois não, E se houver a possibilidade, já que dia primeiro cair sexta-feira que vem, se for, se conseguirem agilizar a pauta que falta ainda, as demandas, para que a gente pudesse encerrar sexta-feira que vem, aí fica a critério de vossa excelência, o que é que há? Como eu falei, vou repetir mais uma vez, não tem como, eu estava até olhando aqui, o prazo, eu quero ver se a gente inicia a votação dessa alteração na próxima sexta, e ela só pode vir, novamente, para a pauta, dez dias após a primeira votação. Ela está na pós-não 70, estava até olhando aqui, deixa eu ver se eu acho aqui mais uma vez, dos procedimentos especiais, a emenda à lei orgânica, a proposta será submetida a dois turnos, de discussão e votação, com um interstício mínimo de dez dias. Esse é o parágrafo primeiro do artigo 200. Então a gente tem que votar a sexta, vou até pedir aqui para os vereadores que estão presentados para me subscrever, para vir para a pauta na próxima sexta, e a gente faz um extraordinário para o dia dez, votar essa propositura, que altera para 2%. Então vai ter ordinária sexta-feira. É, tem ordinária sexta, né? Até o dia primeiro, realmente. Seu presidente, a ordinária termina hoje, no caso, né? A ordinária? Com a mudança do regimento, Antigamente que era dia 30, mas esse regimento é dia primeiro de dezembro. Até o dia primeiro de dezembro, que cai sexta-feira. Seja feira. Vamos encerrar as discussões, vamos... Eu acredito que não tem ninguém contra as proposituras, e a gente pode votar em conjunto, né? Tranquilo. Então, vamos entrar na fase da liberação e vamos pôr em votação nos requerimentos sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, vereador Junto, requerimento sessenta e um de todos os parlamentares, e o projeto de lei zero vinte e nove, em autoria. O minima, na verdade, elaborado por Léo Rafael. Então, vereador, você quer que a... não você quer ordem alfabética, não você quer ordem aqui do tipo que comeu pra mim? Então, vereador Júlio Costa, como é que vota? Pode favorar, senhor presidente. Vereador Odonto. Vereador Lurinha. Vereador Naldo. Estou favorável à matéria na tarde de hoje. Todas. Vereador Luiz. Favorável, voto favorável. Vereador Hélio. Voto favorável a toda matéria. Vereador Vavá. Voto favorável. Vereador Irã. Favorável, presidente, todas as matérias do dia de hoje. Vereador Pepeta. Vereador Pepeta. Está sem aula, Pepeta. Voto de acordo. Vereador Tominho. Favorável. Estou aqui com toda matéria aprovada por unanimidade. Vereador Júlio, eu acredito que na segunda a gente já envie a propositura, se consegue adiantar para na quinta a gente já foi em pauta. Eu já estarei aí, senhor presidente, irei à câmara já para a gente adiantar. Para o ano. Para o ano. Eu agradeço a presença de todos e dou por encerrado a esta sessão e desejo um bom final de semana a todos os presentes e a todos os internautas, a toda a população que nos assiste através de redes sociais. Presidente, eu ia perguntar ao senhor se a gente fazer uma sessão jardinária se fosse no plenário, não online. Vereador, a gente, se aparecer a oportunidade, de algum espaço que todos possam ir. Senhor presidente, senhor presidente, estou na hora. Não, vereador. É porque aí para mim não dá, Rodolfo, porque eu vou viajar. Aí para fazer para fazer assim, veja aí, porque online dá, né? Fazer online já que já teve duas sessões.